...de participação popular da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Pessoal, eu subi aqui rapidinho para abrir a reunião e nós estamos em dinâmica de votação lá agora, tem projeto de minha autoria e a gente tem que participar lá da votação em plenário. Eu vou suspender a reunião por um tempo indeterminado, mas assim que terminar a votação, a gente volta para continuar. Eu peço a paciência de todos, que esperem aqui, por gentileza, que é a vida de muitos de vocês e de outros que estão lá na ponta que está sendo decidida aqui. Muito obrigado. A reunião está suspensa por tempo determinado. Primeiro do artigo 122 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovada e solicito a sua substituição. Essa reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão e a debater, a pedido do Sindicato dos Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais, recebeu os impactos com a possível aprovação do projeto de lei 1931-2020, que extingue a comissão gestora do Fundo de Compensação dos Atos Sujeitos à Gratuidade, estabelecida em lei federal 10.169, de 29 de dezembro de 2000. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Quero convidar a tomar parte aqui da mesa conosco, Genilso Socorro Gomes de Oliveira, presidente do Sindicato de Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais de Minas Gerais. Por sinal, me falaram que está fazendo aniversário hoje, não é, Genilso? Parabéns, viu? Parabéns, parabéns. Me avisaram aqui. Maria Angélica Biondi Prats, presidente do Instituto de Apoio à Orientação à Pessoa em Situação de Rua. Ana Carolina Pessoa de Aquino, presidente da Fundação de Compensação do Estado de Pernambuco. Maria Alice de Vasconcelos Santos, coordenadora de logística do projeto Banho de Amor. Juliana Maria de Souza, coordenadora das Câmaras de Compensação e Fiscalização do Recomp. Aplausos 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 Esses outros aqui não ainda chegaram não. Aplausos Maria Angélica Mais uma vez, boa tarde a todos e todas Boa tarde Agora respondeu, parecendo a escola, que legal Pessoal, falando em escola, eu fui professor E fui professor na universidade Mas eu gosto muito de dinâmica E vou quebrar o protocolo aqui, mesmo eu na presidência aqui Aliás, eu na presidência, mas tenho o direito de quebrar o protocolo Eu quero, vou fazer uma dinâmica que eu faço sempre em audiências públicas Principalmente quando tem embates assim Que um pensa de um jeito, um pensa de outro Eu procuro fazer uma dinâmica para a gente começar a nossa audiência Com muita energia Para que nós possamos sair daqui Dessa audiência com muitas ideias E com muito ganho Isso para mim é importante Nas comunidades onde eu ando, pelo Vale de Kichon e Mucuri Eu sempre faço algumas dinâmicas E essa é uma delas que eu vou fazer Como nunca fiz com esse público Me permita fazer aqui hoje Eu gosto de começar a reunião Sabendo o nome de todo mundo E isso demora E vocês vão me desculpar Eu vou dar o microfone para cada um para se apresentar Combinado? Acho que não combinou, não Acho que ninguém topou a ideia, não Acho que ninguém topou a ideia, não Mas a medicina me ensinou Eu nos estudos, quando me formei médico Eu aprendi uma técnica para a gente fazer de uma vez só E eu faço hipnose também E aí eu aprendi uma técnica para a gente fazer medicina O nome de uma vez só Eu guardo tudo Então eu vou falar Cada um pensa o seu nome Só pensa, não fala não Pensou? Só o primeiro nome Pensou? Eu vou falar um, dois, três E cada um fala o seu nome Em alto, bom tom Tá bom? Um, dois, três Guardei uma parte De novo Um, dois, três Bem, eu não sei se eu estou aqui Dialogando com médicos Com professores Não sei a classe de cada um aqui Mas pelo menos a maioria Provavelmente não a totalidade é da mesma classe Mas eu queria saber Nós estamos aqui dialogando Pensem Nós estamos dialogando problemas que têm a ver Com médicos Com professores Com registradores de serviços E vocês vão dizer a classe de vocês O que vocês são Tá bom? Pra eu entender aqui Se eu ver se eu consigo guardar Qual a profissão de vocês? Eu guardei de uma vez só Que vocês são registradores de serviços Que são dessa classe Mas eu não guardei o nome de vocês Confesso que a técnica não funcionou dessa vez Eu não guardei o nome de vocês Isso é fácil da gente entender Cada um tem um nome diferente E quando nós pensamos coisas diferentes E falamos ao mesmo tempo Nem nós mesmos nos compreendemos Quando nós temos a capacidade de deixar as nossas diferenças de lado E pegar o que nos une Nós nos compreendemos Então cada um registrador civil Deve ter sua opinião político-partidária Cada um registrador civil vive um problema ou outro na sua comunidade Alguns problemas parecidos Hoje diferentes Cada um registrador civil Torce para um time Creio eu que é a maioria do Cruzeiro Não América? Mas E um torce para um time Um para o outro Cada um tem suas divergências internas na classe Isso é salutar Mas vocês têm algo que os une Por isso eu vos convido a nessa audiência pública Muito obrigado, deputado Lucas Que presente conosco Por isso Por isso eu quero que nessa audiência pública Nós possamos ter essa capacidade De deixar de lado as coisas que nos separam Nós temos um projeto de lei em andamento nessa casa Que ele pode ter vários direcionamentos Ele pode ser aprovado Ele pode ser reprovado Ele pode sofrer mudanças Aliás, ele já sofreu muitas mudanças Ele chegou de um jeito Já está um outro Então eu quero convidá-los A todos vocês Eugenio Eu acho que é um exercício muito salutar Para nós fazermos a nível de sindicato Assembleia Legislativa Nos cartórios também Esse exercício de a gente deixar de lado Essas diferenças Dito isso Eu quero agradecer a vocês Eu quero agradecer a vocês A oportunidade De eu estar aqui hoje Presidindo Essa sessão aqui Essa audiência pública Para debater esse assunto Às vezes Quando sai um paciente Do meu consultório Eu falo obrigado Ele volta assim Já a primeira vez Que eu falei obrigado Depois eles pegaram essa Vir que eu sou assim E pararam de reclamar A primeira vez Ele voltou sem graça Desculpa, doutor Eu não falei obrigado Eu falei Não, mas eu não estou Eu que estou te dizendo obrigado Por você confiar O seu corpo A sua patologia Para que eu tentasse Te ajudar Eu quero agradecer a vocês Porque é uma pauta Viu, Genil Sem o seu nome Eu agradeço a cada um A cada um A Roberta A todos vocês Que é uma pauta Que a gente vem aprendendo muito Eu venho aprendendo com vocês Eu outro dia Dizia Acho que para a Roberta Para a Soraya Para a Letícia Parece Eu falava para vocês o seguinte Assim Eu acordei logo de manhã E sabia que ia ter um embate No dia sobre esse PL E eu pensei Meu Deus O que eu devo fazer Para compreender mais sobre isso Para eu entender mais Para eu saber Que eu estou no caminhar certo E aí eu pensei Ah, já sei Eu vou propor Eu participar De uma imersão Num cartório De registro civil De passar um dia De ver como que é De ver como que é o trabalho E propus, inclusive Vocês me convidarem Para um dia Que vocês forem fazer um mutirão Para eu entender verdadeiramente A gente só entende Uma pauta Quando a gente Faz o máximo possível De se colocar No lugar do outro Aí a gente entende Sabe Nosso mandato Uma das principais lutas É o enfrentamento À violência doméstica E eu não sou mulher E nunca vou saber O que sofre uma mulher Nós temos uma luta grande Que é o enfrentamento À violência Contra crianças e adolescentes E eu não sou criança Então a gente Precisa colocar No lugar do outro E eu me coloco No lugar de vocês E quero agradecer A vocês De ter me procurado Ter confiado em mim Para debater isso Não se trata aqui E eu já disse isso A você E quero dizer A cada registrador civil A cada registradora Que está aqui E que está Nos assistindo Pelas redes sociais Pela TV Assembleia Não se trata aqui De uma questão eleitoral Minha eleição está longe Não se trata disso Se trata de identificar Uma pauta E que a gente é provocado Eu dizia agora Ali para a TV Nós deputados Somos provocados Muitas vezes Algumas pautas Surgem da cabeça da gente Alguns outros procuram Doutor Tem esse projeto de lei O senhor pode nos ajudar E assim vocês fizeram E desde a primeira vez Que adentraram Ao meu gabinete Diga-se de passagem Primeiro Fomos nós Que provocamos muito Olha Nós estamos aqui À disposição Queremos Eu quero aqui Agradecer A minha assessora Poliana Que está por aí Que é um ferrinho de dentista Em todas as questões Que ela pega Olha a Poli Legal Então eu quero agradecer A ela Que pegou essa pauta E que trabalhou muito Junto comigo Agradecer a vocês Do sindicato Quantas reuniões Nós tivemos Agradecer a tantos Amigos e amigas Que trabalham No cartório Que ligaram Que dialogaram Conosco Qual o meu intuito nisso? É fazer justiça Fazer justiça Eu sei Assistir essa semana Eu não imaginava Que no Brasil Nós ainda Temos tantas pessoas Sem documento Não imaginava Vi uma reportagem Essa semana E pensando Naquela reportagem No que passou ali Naqueles números A gente imaginar Que ainda tem Cidadão Cidadã Que não tem um documento Eu quando era Porteiro do hospital Genilce Eu ficava Muitas vezes Chegava E pedia um documento A pessoa não tinha Esqueceu em casa Não tinha Não tinha Eu sei que isso avançou muito Mas ainda hoje Precisamos avançar E vocês são fundamentais nisso No primeiro registro Que já pode sair Do hospital com ele Eu faço muito parto E quando você Nasce uma criança Mas a marca de dizer Ela existe O pai A mãe Quem é Qual sexo Nasceu que horas Em qual cidade É a certidão de nascimento E daí depois Tantas outras E tantos outros Que vocês não fazem Que ainda podem Vim a fazer Então eu entendo Pela compreensão Que eu tive até agora E acho que ainda Tem que compreender Muita coisa Que foi criado Um fundo importante Para ajudar nisso Para pagar esses atos gratuitos Para ajudar nisso O que eu penso Sem citar nomes De entidades Disso, daquilo Até porque eu não compreendo E não conheço muitos Mas o que eu penso É que esse fundo Ele tem que seguir O ideal Que ele foi criado Ela é obrigada A vida inteira A ficar assim Não Não é obrigada A vida inteira A ficar assim Pode ter mudança Acho que pode E depende inclusive De legislação Só acho importante Que as mudanças Sejam para melhor Eu acho que não se pode Regredir Nos avanços Acho que a mudança Tem que ser cada vez melhor E é isso Que nós temos feito aqui E eu quero agradecer Os outros colegas deputados A gente Deve passar por aqui Os outros colegas deputados Mesmo os deputados Do contraditório Que estão dialogando Conosco Porque acho que é assim Que a gente constrói O melhor Então dito Essas palavras iniciais Eu agradeço Mais uma vez A cada um A cada uma de vocês Por essa oportunidade De estarmos juntos Aqui hoje E eu tenho dito Muito para o Genil É importante Muitas lutas Nós só conseguimos Com Muitas vitórias Só conseguimos com luta Quantas vezes estava ele A Roberta Algumas poucas Três, quatro, cinco Aqui na hora da votação Do projeto Eu falava com vocês Assim não vai Nós temos que encher isso aqui E aí eu quero agora Parabenizar a vocês Muito obrigado Por vocês terem saído Do lar de vocês Da cidade de vocês Para estar aqui hoje Porque essa pauta Diz respeito a vocês Muito obrigado Passo a palavra agora Para a Maria Angélica Presidente do Instituto De Apoio à Orientação À Pessoa Em Situação de Rua Só um momentinho O deputado Lucas Pediu a fala aqui Agradecer a presença Mais uma vez Desse jovem aguerrido Que tem nos ajudado Muito aqui na Assembleia Seu primeiro mandato Travar uma luta importante Na defesa da saúde De tantas outras pautas Obrigado Lucas Obrigado deputado Boa tarde a todos Casa cheia Isso é importante E mostra a seriedade Da pauta Ter a presença de vocês aqui De mulheres E homens Que defendem Os cartórios De registro civil Todos sabem da importância Da existência de vocês Em todo o estado de Minas Gerais E nós temos que destacar O do interior Porque são vocês Que tem uma ponte Importante Para o cidadão Principalmente Para o cidadão Que precisa dos pequenos detalhes E a gente sabe Da importância de vocês Principalmente Essa nova fase Que o presidente Do sindicato Tem nos falado muito Que é o Nilson Sobre a questão Sobre a questão das carteiras Para fazer uma identidade E isso A gente vê que é realmente Já um prejuízo Para aquele cidadão Você imagina Se não tivesse isso Aquele que tem que acordar Na delegacia Quatro horas da manhã Para conseguir Uma senha Para conseguir Uma identidade De um documento De um documento básico Que às vezes A pessoa perde Uma oportunidade De emprego Porque não tem A carteira de identidade São coisas básicas Que a gente Vê realmente Que o cidadão É afetado Então eu quero Realmente Parabenizar O trabalho De todos vocês E contem Com o meu mandato Eu sou natural De Oliveira Eu quero muito Tentar fazer Uma redução De danos Nós sabemos Que Oi É Tem uma nossa Representante aqui Do cartório De Oliveira Que faz um grande trabalho Obrigado A pandemia Foi uma pessoa Muito importante Para nós lá Calma da Mata Cláudio Que coisa boa Cidades vizinhas Bom Eu tenho feito Uma luta Que Desde o início Desde o ano passado Quando começou Esse enfrentamento De temas De que o TJ Queria fazer mudanças A gente conseguiu Fazer uma derrota No projeto Depois veio Com Uma ferramenta Que a gente Utiliza aqui De Frankenstein Utilizar a pauta Do projeto E um outro projeto Que não tem Similaridade nenhuma E foi aprovado Isso está discutido Na justiça Para que possa Derrubar esse projeto E com toda sinceridade A todos Estão presentes aqui Fazer esse enfrentamento Aqui Não é para qualquer um Não é deputado Porque nós estamos Enfrentando pessoas Que tem um grande poder E podem fazer Uma interpretação pessoal Que pode acarretar Até na nossa carreira Mas a gente está aqui É para representar o povo E a gente está lutando aqui É para que o parlamento Mineiro Tenha sua independência E a gente possa sim Fazer melhorias No projeto E como eu disse Nós somos Bloco de oposição Nós já conseguimos Redução de danos Em vários projetos Que o governo Manda para nós aqui E a gente espera Realmente fazer Uma contribuição Que melhore A vida dos cartórios Aqui em Minas Gerais E nós vamos estar aqui Presidente A todos aqui Que nos assistem também Nós vamos estar aqui Aguerridos Para a gente poder Ao máximo Trazer melhorias Para vocês Nós sabemos também Que a Assembleia Adora fazer Uma alteração Na lei Para atos gratuitos Que afeta A vida de vocês E a gente sabe Que infelizmente Essa recompensação Ela não é Na maioria das vezes Da forma Justa Então às vezes O prejuízo é maior Do que o benefício Então a gente Vai pedir Para que a gente consiga Melhorar Esse projeto Tentar reduzir E chamar os líderes Da Assembleia Nós temos aqui Deputados Se eu não me engano São sete líderes Deputado Jean Que definem as pautas A construção O Jean é um desses É um grande deputado Que tem um peso Importante aqui na Assembleia Que vai fazer A defesa Dos cartórios E conte comigo Para essa pauta Obrigado a todos Muito obrigado Deputado Lucas Eu quero agradecer Aqui também Não está presente Aqui hoje Teve uma agenda Até tive com ele No domingo Teve outra agenda Estava viajando Com a agenda Nas bases Mas agradecer muito O deputado Leleco Que junto comigo Na última reunião Da comissão de justiça Travamos aí Quatro horas ali Para tentar Obstruir os trabalhos Quando a gente fala Que obstruir os trabalhos A gente trabalha mais Na hora de obstrução A gente fica mais tempo Tentando não deixar Passar projetos Do jeito que estava aqui Agradecer ao deputado Leleco Passo a fala agora A Maria Angélica Presidente do Instituto De Apoio e Orientação À Pessoa Em Situação de Rua Boa tarde a todos E a todas Boa tarde aí Colegas de mesa Deputado Para nós é uma alegria Eu agradeço aí O convite da Soraya Cadê a Soraya? Ah, está aqui na frente Da Soraya e da Leila A minha fala aqui Eu não vou entrar No mérito do projeto Não é uma fala técnica É uma fala Do benefício Que é o projeto Da Recivil Mas antes de entrar nisso Quero dar um depoimento pessoal Há cerca de Trinta dias Infelizmente Minha mãe veio a falecer E coube a mim A desagradável Ida ao cartório Para fazer essa certidão De óbito E foi muito rápido O processo E eu falei Gente, não quero ficar Agarrada no cartório Porque eu quero estar Nos últimos momentos Da minha mãe Mas não tinha ninguém Na família Que se propôs A fazer essa dura tarefa Eu falei Então eu vou Cheguei ali no cartório Na São Paulo E qual não foi minha surpresa Que em menos de trinta minutos Eu saí com a certidão Então assim Parabéns pelo trabalho de vocês E ela me atendeu tão bem Nesse momento tão difícil Mas é um trabalho Muito relevante Nós somos do INAPER Que é o Instituto de Apoio E Orientação A Pessoas em Situação de Rua Nós temos uma casa Ali no bairro Bonfim Que atende essa população Há mais de oito anos A gente tem quase nove anos Então as pessoas Chegam até nós Hoje, por exemplo Foi dia de atendimento Há mais de quase oitenta pessoas E muitos chegam Com essa demanda Não tenho documentos E aí a gente fala Bom, não tenho minha identidade Perdi meus documentos Por que eles perdem Tanto documento? Porque é uma série De motivos O grau de vulnerabilidade Dessas pessoas É altíssimo Então ele Uma coisa bem simples Ele não tem onde guardar Parece que é estranho Mas assim Eu tenho minha pastinha Vocês devem ter também A pastinha Certidões Lá no alto do armário Eu tenho a minha pastinha Ele não tem armário Ele não tem onde guardar Ele não tem uma mala Ele não tem a mochila A gente presta esse serviço De guarda De documentos Mas alguns A gente tem um livro De protocolo Aí a pessoa pega Entrega Busca entrega Busca entrega Porque tem medo De perder realmente Esse documento Tão importante Então a Recevil Fez uma parceria Com a gente Há alguns anos Para fornecer Essa identidade No início A gente tinha um serviço Lá que uma vez por semana Elas iam E faziam Todo o pedido Faziam o pedido E daqui a uns dias Vinha com a certidão Então isso é um trabalho Extremamente relevante Na pandemia Teve a Serraria Sousa Pinto Não sei quem é De Belo Horizonte Aqui lembra Que foi um atendimento Para a população De estação de rua Na Serraria Lá estava a Recevil Atendendo essas pessoas E uma pessoa Sem documento Uma pessoa Em situação de rua Com documento Já é bem difícil O acesso Em alguns espaços Mas sem documento É quase que impossível O acesso E a gente sabe Que para a identidade Precisa primeiramente Da certidão De casamento Ou de nascimento O que seja Então eu vim aqui hoje Para dizer aos senhores Ao deputado A comissão Que é um trabalho Que não pode parar É um trabalho Essencial Para essa população A gente teve Dois eventos Nacionais Que é o Registre-se Ali Aqui Aqui não Ali No posto Uai E a Recevil Trabalhou lá De forma Bem ágil Pegando documentos Às vezes online Para conseguir adiantar A identidade Então a gente vê Uma grande boa vontade Desses profissionais No atendimento A essa população Tão vulnerável Não é um simples Assim preencher documento Não Extrapola muito É um atendimento Feito com Com muita atenção Com muito carinho A gente teve No sábado Agora Um mutirão Ali no centro De juventude E foram preenchidas 163 pedidos De certidão Então pacientemente Elas ficaram ali O dia inteiro Eu passei lá Eu estava na organização Dos voluntários Pacientemente Elas ficaram lá Preenchendo documentos Preenchendo formulários E essa semana Já vão entregar Os que são aqui De Minas De outro estado Demoram um pouco mais Então eu quero reforçar Que é um trabalho Assim fantástico E a gente vive Algumas situações O senhor comentou De domingo Não sei quem assistiu O documentário Lá no Fantástico Uma criança Que não ia para a escola Porque ela não existia Houve todo um esforço Ali dos funcionários Para conseguir A certidão E ela acessar Finalmente A escola A gente tem casos Lá na nossa instituição De pessoas Eu estou com um caso Lá que eu não sei Como que vai ser resolvido Mas ele falou assim Olha eu tenho tal idade Mas na verdade Eu só fui registrado Quando eu entrei na escola Aos 10 anos Então ele tem uma defasagem De 10 anos Aí na certidão Então isso ele vai perder benefícios Então a gente sabe Que no passado Era terrível As coisas foram melhor Graças a vocês Os profissionais Registradores Então melhorou bastante A situação A gente teve um caso Também de um Como que a gente Às vezes a gente não pensa A importância De uma certidão Uma pessoa Que não tinha O nome do pai E ele queria muito Ter o nome do pai Na certidão dele Isso acontece no Brasil todo Só que o pai Tinha morrido E a mãe tinha morrido Mas ele descobriu Indo no cartório Descobriu Que ele tinha um irmão Que ele nem sabia Que tinha Um irmão lá no sul E conseguiu um acesso Ao irmão E aí no centro De reconhecimento De paternidade Aqui eles falaram Se você conseguir Que o irmão venha A gente consegue fazer O exame de DNA Que é um tipo diferente De irmão E deu certo Foi muito emocionante Quando teve o teste de DNA E realmente foi compatível E o nome dele Foi para a certidão Aí eu acionei Minha amiga Leila Precisamos Da certidão É do Rio de Janeiro Você consegue Agilizar para a gente Porque ele está Há anos esperando Essa certidão Finalmente agora Vai ter o nome do pai Então ela já fez Os procedimentos E finalmente ele recebeu Aquela certidão Para ele Tinha um significado enorme Então a minha fala Que hoje Gente é essa Existe uma população Eu estou falando Da pessoa De situação de rua Mas a gente tem Uma série de outras Populações Vulneráveis Que carecem demais Desse serviço Desse apoio Porque eles perdem Uma Perdem duas Não é É uma desorganização Causada pela situação Que eles enfrentam O Estado Impôs essa situação E eles vão ficando Nessa roda viva E perdem É uma violação De direito Eles perdem Acesso A educação Acesso A saúde Acesso A atendimento A entrevista De emprego Nossa Perdi meus documentos Fui roubado Porque é muito triste Gente Às vezes ele dorme Põe aqui Debaixo dele E quando ele acorda Já não tem mais Então assim É uma loucura A vida de quem Vive na rua Então ele às vezes Dificilmente conseguiu Acesso a uma Entrevista de emprego Aí perde tudo Aí começa do zero E acaba A pessoa vai ficando Desanimada Então é necessário Manter esse serviço É muito importante Então eu agradeço A oportunidade Da Soraya E dou parabéns A vocês aí Que trabalham nessa É o início Da nossa vida A gente nasce Precisa da certidão E depois No final Da vida A gente precisa Dela de novo E como eu contei Para vocês Foi de forma Tão digna Então muito obrigada Pela oportunidade E a instituição Que a gente trabalha O INAPER Se quiserem conhecer É bacana Viu, gente É isso Muito obrigado, Maria Muito interessante Colocar na prática Um trabalho Muitas vezes Não invisibilizado Quero convidar agora A fazer uso da palavra Vai participar conosco Aqui de maneira remota Gustavo Renato Presidente da Associação Nacional De registradores Pessoas Naturais Microfone fechado Isso Me ouvem? Sim Me ouvem bem? Bom, primeiramente Eu gostaria muito De agradecer Deputado Doutor Jean Pela oportunidade Em nome de quem Eu agradeço Todos os deputados Da casa Meu querido amigo Doutor Genilson A quem também Reverbero Os cumprimentos A todos os registradores E Parabéns pela iniciativa A gente está diante De uma audiência pública Que nem todas as Casas legislativas Estaduais Assim procedem E que acaba De alguma forma Conferindo legitimidade A toda Toda forma De decisão Do parlamento estadual Que traz a sociedade Para Não só Para o conhecimento Do tema Mas Para a importância Do debate Acerca dele Então Fica aqui Meus cumprimentos E Todo o meu apoio A iniciativa E aqui De forma Absolutamente honrosa Eu venho a essa casa Para dizer um pouquinho Para falar um pouquinho Do que é o registro civil Me parece Que E essa é uma missão Da Arpen Brasil Eu sou presidente Da Associação Nacional Que representa O registro civil Do Brasil Que é uma especialidade Registral E aqui Não Não à toa Lógico Que de uma forma Absolutamente imparcial A gente está diante Da especialidade Registral Mais importante De todo o cenário Extrajudicial E mais importante Por questões óbvias Porque A partir do registro civil É que você Nasce Para o Estado Antes do registro civil Você tem O nascimento biológico Mas o nascimento jurídico Se dá A partir do registro civil E é a partir dali Que o Estado Se reconhece Como nação E de alguma forma Entende Quem são Os seus Nacionais E é disso Que a gente Trata aqui E a partir dali Ele consegue Relacionar Todas as gamas jurídicas As relações jurídicas Que advêm Da vida civil Mas não obstante Essa Importância Que o registro civil Tem Nós temos Uma dificuldade Sobre-humana Até porque A gente trabalha Com cidadania A gente trabalha Com o social Da manutenção E da sustentabilidade Das serventias Logicamente Que a gente está Num caminho De evolução Nós passamos Momentos muito difíceis Ainda passamos Mas Houve tempo Passado Em que a situação Era calamitosa Alguns estados Dentre os quais A própria Minas Gerais Digno de nota Vem fazendo Uma evolução Significativa Nesse cenário E uma aspas Importante A gente está Diante do estado Um dos maiores Em termos Territorial E o maior Em termos De quantidade De serventias Que é Minas Gerais Que tem quase 20% das serventias De registro civil Do Brasil Isso é um dado A ser consignado Também E nesse cenário De que Nós praticamos Atos De cidadania Os nossos atos Logicamente Para que você Atinga a todos De forma universal São atos Gratuitos São atos Que para você Trazer para o sistema E para o estado Brasileiro A cidadania Você de fato Você precisa Permear A gratuidade Entretanto Quando isso Foi realizado Especialmente Na década De 90 Nós tínhamos Uma situação Muito corrente Em que existia Os assentos Pagos E do dia Para a noite Esses assentos Foram De forma Correta Gratuitizados Vamos assim dizer Porém Não houve Por parte Do parlamento Federal Uma retribuição Aos registradores Por conta Desses Atos Gratuitos E isso Impactou Na verdade Colapsou Todo o sistema E essa Situação Perdurou Por quatro anos E nesse Tempo De quatro anos Muitas Serventias Foram Abandonadas Renunciadas E pior Muitos Dos colegas Comprometidos Com a causa Vendo-se Do dia Para a noite Absolutamente Alijados Absolutamente Esquecidos Acabaram Tirando a própria Vida Porque do dia Para a noite Ele não tinha Mais condição De continuar Sua missão Constitucional Tampouco Atender A sua população E em especial A tua própria Família Seu próprio sustento Essa situação Ela muda Em 2001 Com a publicação Da lei 10.169 Onde o Congresso Nacional Novamente De forma acertada Determina Que os Estados Realizem Fundos Ou criem Fundos Específicos Para Manutenção E ressarcimento Desses atos Gratuitos Mais importantes Atos praticados Pelo extrajudicial Diga-se de passagem Por esses fundos Gestores E sem Qualquer Ônus Ao poder público Ou seja A própria Atividade A partir Daquilo que se Recolhe De outros Atos De outras Especialidades Num sistema De solidariedade E excluindo O poder público De qualquer Ônus Passa A ressarci E indenizar Esses atos E eu Como Diretor E gestor Nacional E a gente Percorre os estados Com essa visão Da importância Que é Blindar Esses fundos Da importância Que é Para a sociedade Para o cidadão Especialmente Hoje o mineiro Blindar Esse fundo De todo tipo De assanhamento Que de alguma Forma O torne Precário Não transparente Ou de alguma Forma O Mitig A ponto De não ser Suficiente Ao ressarcimento Dos atos Primários Do cidadão Então É um aviso É sempre Um condicionamento É sempre Um direcionamento Melhor dizendo Que a gente Faz Da importância Que tem Não só Das assembleias Legislativas Mas em especial Também Dos tribunais Manter íntegro Esses Fundos Porque esse É o coração Da cidadania Estadual Uma vez Mitigado Uma vez Sofrido Isso vai Repercutir Em absoluto Na população Local Tal como Foi Num passado Ainda muito Recente Logicamente Nesse caso Há que se Discutir Outras Situações Repasses E que aqui Não cabe De alguma Forma Adentrar Porque é uma Questão Já muito Remansada Nos tribunais Superiores Mas eu Preciso E como Representante Do registro Civil Do Brasil Falando Que Além Desses Ressar Cimentos A questão Da verba Mínima Ou da renda Mínima Aos cartórios Pequenos É igualmente Imprescindível Para a gente Manter Uma cadeia Para a gente Manter Uma malha De atendimento Para toda A população Constituindo Ou tendo Um cartório De registro Civil Pelo menos Em cada Distrito Há que se Pensar E há que se Defender A renda Mínima Para esses Cartórios Sem a qual Ele simplesmente Fechará E o impactado Vai ser a População Daquela Daquela Localidade Então Fica Aqui Logicamente Esse meu Desejo Esse meu Amparo Essa minha Solidariedade A toda Forma De proteção Aos fundos Essa gestão Que Condiciona Ou eventualmente Se faz Hoje em Minas Gerais Pelo Recivil Uma administração Responsável Que faz De forma Absolutamente Transparente E aqui A transparência Independe De fiscalização Aliás A fiscalização É sempre Muito bem Vinda Até para nós Mesmos Para que de alguma Forma Nós possamos Nos excusar De qualquer Forma De responsabilização Então Isso é Importantíssimo E assim E parece Que é isso Que vem sendo Agindo Nesses últimos Anos Pelo Recivil Até pelo Exemplo Que ele acaba Sendo Em termos Nacional Em termos De gestão Então Em nome Do registro Civil Se me permite Deputado Jean Eu gostaria Realmente De rogar A essa Casa A sociedade Mineira Para que Tenha um olhar Muito particular Sobre o registro Civil Sobre Essa manutenção Dos fundos A gente faz Um trabalho Nacional De fortalecimento Desses fundos A gente conseguiu E na verdade Essa é a via Que está sendo De fato Difundida Não só Esse resgate Dos fundos Como a proteção Desses fundos Como a afetação Desses valores Como a melhoria Dos valores De renda mínima Eu estive agora Há pouco Venho ontem Do Piauí Onde foi feito O primeiro concurso Público Olha Depois de 30 anos Praticamente Da constituição O primeiro concurso Público Onde titularizou Enúmeras serventias Do Piauí E imediatamente Juiz auxiliares Da presidência Do TJ Piauí E da Corregedoria Imediatamente Chamaram Ali do canto Para justamente Nós pudéssemos Oferecer Um modelo ideal Não só De gestão De fundo Mas também De renda mínima Adaptável Logicamente A realidade Do Piauí Que é muito Diferente Da realidade De Minas Mas Que de alguma Forma A gente pudesse Dar esse modelo Como melhor Proceder Nessas causas Ou dessa forma E de alguma Forma Atender A população Daquele estado Onde ainda A taxa De subregistro É de alguma Forma Muito ruim E quando eu falo Em políticas públicas A gente está falando De combate A um subregistro A gente está falando De combate A um subregistro De nascimento E de óbito A gente está falando De reconhecimento De paternidade A gente está falando A gente está falando De casamento Gratuito Para a população Ipsuficiente Todos estes atos Todos estes atos Dependem Justamente Da verba Que advém Do fundo E reitera-se Sem qualquer A disposição A Arpem Em casa Para os esclarecimentos Que eventualmente Tenham por vir Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Gustavo Eu lhe agradeço Sua fala E estava aqui Enquanto você estava falando Gustavo Eu estava pensando Nessa reportagem Que passou Agora no domingo Sobre quantos brasileiros E brasileiras Não tem nenhum tipo De documento E o principal deles É aquele Como você falou Que dá a vida jurídica A pessoa Certidão de nascimento E pensando nisso aqui Gustavo Eu já quero depois Provocar aqui Viu Poliana Para a gente já começar A pensar Em uma frente Talvez interestadual Porque aí envolve Todo o Brasil Para a gente começar A ver Que ações Nós de Assembleia Legislativa Podemos tomar Juntamente com vocês Para a gente Zerar isso Para a gente Resolver Todos estes problemas Então Eu quero aqui Me colocar E não sei se Talvez sejamos nós Aqui Assembleia Legislativa De Minas Gerais A primeira Publicamente Aqui a falar Desse assunto E me coloco A disposição De pensar junto Com vocês Algo para a gente Levar para Brasília Provocar Fazer uma frente Interestadual Para estar atuando nisso Porque me tocou muito Aquela situação Muito obrigado Está aí a vontade De permanecer mais um tempo Eu sei que você vai ter Uma outra reunião E você disse Que o presidente Do TJ do Piauí Lhe pediu Um modelo ideal Não foi isso? Você por favor Depois Encaminha para nós Aqui se possível Qual foi o modelo ideal Que foi construído No Piauí Está bom? Fica aqui o pedido Nós também Para vocês encaminharmos Parei com absoluta Com absoluta honra Está bom Muito obrigado Passo a fala agora A Ana Carolina Pessoa Presidente do Fundo de Compensação Do Estado de Pernambuco Boa tarde A todos e todas Boa tarde deputado Em nome de quem Cumprimento toda a mesa Boa tarde Presidente Jenilson Em nome de quem Cumprimento todos os meus Colegas Registradores e registradoras mineiras É uma honra estar aqui Vim trazer Aqui A minha fala A minha experiência E dizer que desde já Já vesti A camisa do Recivil Contra esse projeto De lei E vim trazer Deputado aqui A experiência De Pernambuco Porque eu considero que Que pode ser Paradigmática Para essa casa Em relação a esse projeto De lei Lá em Pernambuco Nós vivemos um momento Muito difícil Na época da pandemia Nosso fundo foi A colapso financeiro De fato Por equívocos De gestão E nessa época A gente viveu Uma intervenção De fato Do Tribunal de Justiça Não é um discurso Contra o Tribunal do meu Estado Com quem nós temos Uma excelente relação Entendemos que aquela intervenção Foi necessária Vivemos três anos Mas isso Embora necessário Também nos mostrou Que não era O modelo ideal De gestão De fundo Depois desse período De intervenção O fundo retornou Ao registro civil Hoje eu sou a presidente Estamos eu Mais dois colegas Diretamente na gestão Do fundo Arthur e João Vitor Como secretários executivos E eu na presidência Durante esse período Em que estou na presidência Nós já conseguimos Trazer outro olhar Para o fundo O presidente Da Arpen BR Mencionou Que não existem Certos atos Sem fundo De registro civil Eu vou além Não existe registro civil Sem fundo De ressarcimento Não existe E só nós Assim Deputado Eu vou usar dizer novamente Só nós Registradores e registradoras Sentimos na pele A necessidade desse fundo E não falo Aqui De uma forma Corporativista Apenas Eu estou falando Aqui Também em nome Das pessoas Que são beneficiadas A população Porque digo Toda a gratuidade Que é concedida Através do poder público Em termos De serviços De registro civil É arcada por nós E sustentada por nós Então Então Durante esse período Em que nosso fundo Ficou A cargo De terceiros E aqui Não estou falando Que Não estou falando Contra novamente O meu tribunal Mas estou falando Que por ser Alguém Alheio A realidade Tudo fica mais difícil Porque quem sente A necessidade Do fundo A gente Conversar sobre outro assunto Com ele Ele me convidou Para essa audiência pública Eu disse Jamais Jamais negaria Um convite do registro civil Que é nosso parceiro E quando soube E quando soube desse PL Fiquei realmente Assim Impressionada Porque imaginei Qual o motivo De retirar Uma gestão Tão boa Tão exitosa Não entendi realmente Então Me coloquei À disposição Continuo à disposição De Minas Gerais Do registro civil Para falar Onde quer que seja E para pedir Que Não façam Não troquem Não mudem Esse modelo De gestão Como diz Aquele ditado Não se mexe Em time Que está ganhando E não há motivo Algum Para que Para que haja Qualquer mudança Numa gestão Tão exitosa Solidária Solidária Com Com Os outros Colegas Dos outros estados E dizer Que assim Essa alteração Não vai atender Aos anseios Nem da classe Do registro civil Nem vai atender Aos anseios Da população Só para exemplificar No registro Esse ano Pernambuco Foi o estado Que mais emitiu Certidões No Brasil todo Foram quase 66 mil Foram mais de 66 mil Certidões Que nós conseguimos emitir E conseguimos isso Pela força do fundo Mas sobretudo Pela sensibilidade Do trabalho Do registrador civil À frente do fundo Então Deputado Fica aqui O meu apelo A gestão Do fundo De Minas Gerais É uma gestão Transparente Exitosa E é modelo Para outros estados Então Não 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 merece Esse tipo De alteração E não vai Com certeza Não vai Ser bem revertida Não só para a classe Mas como A todo usuário De Minas Gerais Que necessita Dos serviços Aqui Do registro civil Muito obrigado Ana Nosso abraço Ao povo de Pernambuco E ao povo nordestino Saiba que aqui Nessa casa Nós parlamentares Entendemos Que o povo Nordestino Não só nos recebe bem Como de nossa parte É muito bem recebido Aqui Nós não pensamos Igual alguns Pensam por aí Sobre o povo nordestino Não Nós somos Muito gratos A vocês E como Somos gratos A vocês Passo a fala Agora A Maria Maria Alice De Vasconcelos Santos Coordenadora De logística Do projeto Banho de Amor Boa tarde A todos vocês Primeiro O meu agradecimento Pelo convite De estar participando Hoje Dessa audiência Aqui E Assim O meu Sou coordenadora De logística Das ações Do Banho de Amor A associação Do Banho de Amor Teve a sua primeira ação Em 17 de janeiro De 2017 A gente vai fazer oito anos Agora No próximo mês De janeiro E assim Toda terça-feira A gente está na rua A partir de seis e meia da tarde Até por volta de umas nove e meia Dez horas Tem dias que termina mais tarde Levando o banho Um banheiro Para as pessoas Em situação de rua A gente fala Que o banho É desculpa Para recuperar a dignidade O objetivo maior nosso É incomodá-los Para tirá-los da rua Então a gente tem vários setores Tem o jurídico A defensoria pública Vai e fica presente lá Com atendimento para eles E assim A gente coloca de volta para casa A gente tem parceria Com várias comunidades terapêuticas Para o tratamento Dos usuários de droga A gente encaminha Hoje mesmo Nós encaminhamos dois Que ontem nos procuraram Na ação A gente coloca Então de volta para casa A gente arranja trabalho Encaminha para o trabalho Aí a defensoria pública Presente Sempre está nos informando Com a situação deles Para a gente poder ajudá-los Então a gente fala Que a gente quer A recuperação da dignidade E aí vem a ajuda primordial Para a gente Que é o Recivil Essa parceria com o Recivil É algo que vocês não têm ideia Como Tem ideia sim Como que tem nos ajudado Então toda semana A gente tem O jurídico Faz lá o preenchimento Da solicitação Das certidões Aí no dia seguinte Eu levo até o Recivil Busco aquelas que chegaram No dia da ação Eu busco de novo Entrego para eles Gente Vocês não têm ideia Da felicidade Tem alguns que beijam A certidão Sabe A gente já leva Um plásticozinho Ou um envelope Para colocar dentro O plástico é melhor Porque protege Com chuva E essas coisas Então eles ficam Encantados Teve um Então um caso recente De um que ele é De Rondonópolis Vocês vissem a alegria dele O dia que a certidão chegou Ele até chorou Quando recebeu a certidão Então às vezes Uma coisa tão simples E como que ajuda a pessoa Então essa parceria com o Recivil É algo que A gente não tem como Só tem que defender Para que continue assim Para que possam Ajudá-los A poder continuar No mercado E assim Com Essa parceria E assim Que sabe Tenha certeza Eles nos ajudam muito Até durante a pandemia A gente não parou A gente Interrompeu os banhos Mas a gente Ia Com carros Entregando Roupas Agasalhos Cobertores Fazendo a seleção Para aqueles que queriam internar Fazendo a solicitação Os pedidos De certidão E levavam no Recivil Na ação da semana seguinte A gente entregava Então assim É a nossa gratidão Muito, muito, muito Vocês não tem ideia Como que o Recivil Nos ajuda Tá bom? Muito obrigada Viu, gente? Muito obrigado a você, Maria Por trazer mais essa experiência Assim a gente vai aprendendo A conhecer mais o trabalho Dos cartórios Que muitas pessoas Entendem Muito Naquele Só naquele ambiente Não sabem a importância E eu já estou tendo Um monte de ideia aqui Que eu vou provocar vocês A fazer parcerias Aí Por esse estado E por esse país afora Eu estava aqui pensando E falando em atos Que aumentam a cada dia mais Os atos gratuitos E pensando, Genilson A gente ir dialogando Esses dias todos Enquanto esse projeto E ir dialogando Em comum acordo com vocês Não é necessário Aumentar a arrecadação Que se for necessário Aumentar Que aumente Mas, sobretudo Mantendo uma gestão Transparente E você tem O nosso mandato aqui Com essa força De apresentar propostas Nesse caminho Se for consenso Todas as propostas aqui Eu digo muito o seguinte Quem sou eu Para partir de mim Simplesmente chegar e dizer É isso que tem que ser feito Sem questionar a vocês Sem discutir com vocês Então tem aí Essa Pensem aí nessa proposta também Sobre a questão da arrecadação Passo a fala agora A Juliane Maria de Souza Coordenadora das Câmaras De Compensação e Fiscalização Do Recomp Ela prefere usar a tribuna Fique à vontade Boa tarde a todos Boa tarde Deputado Deputado Boa tarde Genilson Os demais membros da mesa Boa tarde Os registradores Para quem o fundo Trabalha Ressar sino Tão pouco Frente ao que vocês Deveriam receber Então Queria começar Falando um pouquinho De como eu cheguei No Recivil Eu trabalhei no Estado Na área de projetos sociais No Executivo Durante muitos anos Da CEDESI E a parceria minha Com o Recivil Já era desse tempo Porque no programa Travessia Em vários programas Desenvolvidos pelo Estado De Minas Gerais Existia uma caravana Da cidadania Em que a gente Exatamente Levava a polícia civil E juntamente com o trabalho Dos registradores civis Emitia-se certidões Para emitir identidade De carteira de trabalho E todos os documentos Que levam o cidadão A ter uma vida digna E ter os seus direitos Em 2013 Eu fui convidada Para trabalhar No projeto social Do Recivil Fiquei no projeto social Trabalhando até 2015 Tive a oportunidade De conhecer 99% Dos presídios De Minas Gerais E atender A população carcerária E graças ao trabalho De vocês Muitos deles Hoje Depois de deixarem Ali As unidades carcerárias Os presídios Têm como Iniciar a sua vida Aqui fora Porque ali A gente conseguiu Entregar muitas Muitas certidões De nascimento Casamento Muitos deles Inclusive Foram Passaram por todo O processo Criminal Sem sequer De fato Terem sido Identificados Criminalmente Então é graças Ao trabalho De vocês Que se conseguiu Identificar Muitas daquelas pessoas Que estavam ali E depois Elas voltarem ali A reinserção Desses cidadãos Depois fui Para o jurídico Do Recivil Onde também Atendi muitos De vocês E sei da dificuldade Que vocês têm Na ponta Ali Do cartório Fiquei Vários anos Trabalhando Na parte jurídica Ali do Recivil Em 2019 Fui Para o Recomp Como assessora jurídica Da comissão gestora E no final Meados de 2022 Estou como coordenadora Do Recomp Bom, muito já Do que eu já tinha Do que eu planejei Para falar Muito já foi falado Mas eu queria Dar uma Uma passada Um pouco na história Para a criação Do fundo Bom A Constituição De 88 Ela beneficiou E trouxe Para o cidadão Uma série De gratuidades Especialmente Nas serventias Extrajudiciais Em especial Nas serventias De registro civil Como já foi falado Se deparou Com uma série De gratuidades E vale a pena Reforçar Que somente O registro civil Das pessoas naturais Tem a gratuidade Universal Que é o nascimento E o óbito As demais especialidades Não enfrentam Essa dificuldade Que vocês enfrentam Cotidianamente De terem Essa gratuidade Universal O tempo todo O tabelionato De notas As demais especialidades O imóvel Ora ou outra Se deparam Com a gratuidade Mas o registro civil Sim Ele realmente Foi o maior Prejudicado Os registradores Foram prejudicados Com esse intuito Anos depois Da Constituição Federal Em 1997 Essa Em 1997 Foi instituída A gratuidade Do registro civil Do nascimento E do óbito De maneira universal Assim como A sua primeira Via de certidão Assim como O casamento gratuito Para os declaradamente Pobres E assim A gente veio Como Uma série De gratuidades Você recebe Gratuidades Em razão Dos mandados Judiciais Dez Imagino Que cada dez Mandados Nove ou oito Tem justiça gratuita Então De fato Vocês O trabalho De vocês É muito pouco Reconhecido Do registro civil A gente sabe Que a grande Isso gente Quando esses mandados Vêm com a informação Da justiça gratuita Porque quando não Vêm Vocês são barrados No recomp Porque eu não consigo Ressarcir Porque o que O que o recomp Consegue ressarcir É aquilo que está Previsto em lei Muitas vezes Essas ordens Judiciais Nem vêm Com as informações Necessárias Para que os senhores Possam fazer Os registros As averbações Vêm com informações Incompletas Então o trabalho É árduo Então além de trabalhar Gratuitamente Muitas vezes O fundo Não consegue Ressarci-los Da maneira devida Pensando nisso Vou pular aqui Mais um A lei 10.169 Veio trazendo A lei federal A previsão Que os estados E o distrito Federal Criassem fundos Para ressarcir Para fazer Uma reparação Em relação A todo o prejuízo Que os senhores Tiveram Durante Esses anos Em 2004 A gente vai ter A lei 15.424 Da qual eu vou falar Um pouco Das mudanças Que tiveram No decorrer Desses anos A princípio Essa lei Ela Quando Ela se tornou vigente Esse fundo Foi criado Apenas para vocês Para o registro civil E aí No decorrer Dos anos A partir de 2011 Essa lei Foi alterada Diversas vezes Contemplando A gratuidade Das demais Especialidades É importante Ressaltar Que a gente Não tem Nada contra Fazer o ressarcimento Para as demais Especialidades Só que Realmente A origem A intenção Da legislação Federal Foi fazer Essa reparação Para o registro civil Que se faça O ressarcimento Para as demais Mas para isso É necessário Aumentar A arrecadação A arrecadação Na lei 15.424 É uma arrecadação De 5.66 Mesmo ali No início Em 2004 Nós nunca Conseguimos pagar Deputados 100% Da tabela Como forma De ressarcimento Desde esse início Foram 42,15% Então O trabalho Que eles fazem Para atender O cidadão De forma gratuita E garantir As premissas Da Constituição Federal Eles não são honrados Na sua remuneração Porque o fundo Não tem recursos Suficientes Para sequer Pagar 50% Do que está Previsto Na tabela Isso para nós Funcionários Do Recomp E para mim Que estou Como coordenadora É uma vergonha Porque Esse não é o objetivo A gente reconhece O trabalho Dos senhores E das senhoras E a gente queria Realmente Que essa remuneração Fosse mais digna Bom Aqui eu coloquei Algumas Elenquei Algumas A importância Do registro civil Mas já foi falado Amplamente Todo mundo sabe Do trabalho De vocês A gente sabe O tanto que vem Além do nascimento Que começa ali Com o registro de nascimento Dali A gente vai tirar a identidade O registro deputado De nascimento Bem feito Ele vai gerar Uma série De documentos Perfeitos Se você não remunerar O registrador civil De forma digna Você vai ter o que? Você vai ter um registro Civil mal feito Que depois terão Várias retificações Diga-se De passagem Gratuita Do qual eles também Não são remunerados Da maneira como deviam Um processo de retificação Administrativa É extremamente Trabalhoso São páginas Requerimentos Uma série De documentos E muitas vezes Eu como Estando como Coordenadora do fundo Não posso ressarci-los Porque a comissão gestora Ela tem que criar Uma série De dificuldades Para ressarcir Esses oficiais Porque o limite Do fundo É impossível Distribuir Esse recurso Para todos Estou pulando Um pouco Depois eu vou mostrar Mas hoje A gente arrecada Nesse valor Cerca da arrecadação Do 5,66 A gente arrecada Cerca de 16 milhões Meses Nossa Como o fundo está rico Não Ele não está rico Os 16 milhões Que entram São os mesmos 16 milhões Que saem E mesmo assim Com a arrecadação Que entra A gente distribui Esse valor Entre o registro civil E as demais especialidades Pagando 42,15% Da tabela E a comissão gestora Tem que criar atos Que falam Olha Se você retificar De ofício A gente não compensa Porque não tem dinheiro Então tem que começar A criar regras limitadoras Olha Se você Se for preposição Como é uma quantidade Muito grande De retificação De preposição Não vai compensar A gente não gosta De fazer isso O Genil E os demais membros Da comissão gestora Que muitos são Registradores civis Não ficam felizes De criar regras Para realmente Ressarcer Ou deixar de ressarcer Os seus colegas Então Quando o senhor Fala de arrecadação É importante O aumento Dessa arrecadação Mas desde que Esse fundo Realmente Ele seja gerido Por uma Como é gerido Pelo recevil De forma transparente De forma legal Então É preciso aumentar O valor da arrecadação Para a gente Dar dignidade Para eu ter menos vergonha Na hora de fazer O pagamento Do ressarcimento Dos atos gratuitos Para essas pessoas Que eu tenho a honra De trabalhar Viu? Bom, vamos falar um pouquinho Aqui da lei 15.424 Seguindo a determinação Da lei federal Foi criado um fundo Em 2004 Colocar meu óculos Porque eu já estou cega Mas agora Eu já tenho que colocar o óculos Então, de novo Sem ônus Para o poder público Todas as serventias De todas as especialidades Contribuem para esse fundo Com 5.66 Dos seus emolumentos E esse fundo Ele é gerido Porque o Recomp Ele não tem personalidade jurídica Ele não tem CNPJ De acordo com a 15.424 Quem que vai estar gerindo Gerindo o fundo Na parte financeira É o Recevil As decisões De compensa Não compensa Os atos normativos Isso já é feito Por parte Da comissão gestora Então, a 15.424 Ela falava assim No início Olha Todo valor arrecadado 8% O Recevil Vai gerir Para pagar os funcionários Para a gente Ter um sistema de ponta Tudo isso O restante do dinheiro Ele é distribuído Entre os artigos 34 E o artigo 37 O que eu queria mostrar Para vocês Que é deputado Muitos falam De maneira diversa Mas é importante notar Aqui Eu peguei a tabela De emolumentos Que o 5.66 Ele sai do bolso Dos oficiais É do dinheiro De todos os notários E registradores E para demonstrar Isso aqui Os emolumentos brutos Eu peguei Os emolumentos brutos Da habilitação Ali do casamento Multipliquei Por 5.66 E vocês estão vendo O resultado Porque esse dinheiro Não é o cidadão O cidadão Ele paga Ali no fundo Ele paga no final Ali por aquele serviço Mas quem de fato Tira da sua remuneração Para compor Toda a receita Do fundo São todos os notários E registradores Isso é importante Ficar claro Porque às vezes Algumas pessoas falam Que quem mantém O fundo É o cidadão Mas quem é penalizado Para manter o fundo E para haver Esse ressacimento São os notários E os registradores Bom, para a nossa Surpresa A gente teve uma alteração No final ali De 2010 Na lei E aí se passou A pagar O ressacimento Dos atos gratuitos Praticados Pelo registro De imóveis Então, mais uma vez Deputado A arrecadação Não muda A arrecadação Era 5.66 E a gente Passou a pagar Mais atos gratuitos Que passam a pagar Atos gratuitos Para o registrador De imóvel E a arrecadação Se tornou a mesma Mais uma vez A gente não tem contra Não tem nada Contra os nossos Contra os colegas De vocês Mas realmente Talvez seria A alternativa Criar um fundo Específico Para o ressacimento Das demais Especialidades Seria alternativa Que aumentasse A arrecadação Para o registro civil E criasse Uma porcentagem Para fazer O ressarcimento Das demais Especialidades Tem que haver Uma solução Em relação a isso Bom Mais uma vez A lei 15.424 Foi alterada E começa A falar De novo Vocês estão vendo Ali do inciso 3 Ele não existia O artigo 34 Ele falava assim Tudo que vocês receberem De 5.66 8% Vai para o ressivil Depois vocês vão compensar Os atos gratuits Praticados Pelos registradores civis E vão pagar A complementação De renda Com essa mudança Em 2011 Passa a se pagar Para os registradores De imóveis Então esse inciso 3 Ele foi incluído Mudando A essência Da 15.424 Que era Fazer o ressarcimento Dos atos gratuitos Para os registradores civis A mesma coisa Esse é o artigo Para quem conhece O artigo 37 Que hoje tem Vários incisos Essa era A redação original Do artigo 37 Ele falava Sobre Havendo superávit Paguei ali O registro civil O nascimento O óbito Paguei o casamento O que sobrasse Gente É o superávit Havendo superávit E é ressarcir Os demais atos Do registro civil O que era o 37 Que vocês estão vendo Ali escrito Hoje É uma série De incisos Que nos obriga A fazer o ressarcimento De todas as especialidades Então mais uma vez A gente Eu reforço A necessidade Da porcentagem Dessa arrecadação Aumentar Porque Onde a gente Já pagava Menos de 50% Para o registro civil Ao ter que pagar O ressarcimento Das demais especialidades Essa porcentagem Se torna ainda menor E a quantidade De atos normativos Que são criados Para dificultar Esse ressarcimento Aumentam Porque se eu tenho O mesmo recurso E eu tenho Que pagar Mais atos gratuitos De fato A comissão gestora Se vê engessada Porque você tem Um aporte financeiro Que não altera E de fato As despesas do fundo Cada dia maior Bom Diante A gente teve aí Olha como Que o 37 Foi alterando O tanto de incisos Que foram incluídos Que antes Era só Para o registro civil E foram havendo Várias alterações No correr Dessas mudanças Da lei Em dissonância A lei 10.169 Que falava Que o fundo Deveria ser criado Apenas para ressarcir Os atos Do registro civil Também gostaria De demonstrar A todos Vocês Mais do que ninguém Sabem O tanto que recebem Mas o que a gente Faz de conta Para pagar vocês E as demais especialidades Deputado O senhor pode ver aí A tabela de emolumentos Essa tabela de emolumentos É uma tabela Que é formulecida Pelo Tribunal de Justiça Onde o Tribunal de Justiça Informa ali O emolumentos brutos Que deveria ser A remuneração Dos registradores civis Dos tabeliães E depois Vem uma outra coluna Quando o Tribunal de Justiça Entrega para a gente Da taxa de fiscalização Que é um dinheiro Que vai diretamente Para o Tribunal de Justiça Para a gente Calcular O 5.66 A gente pega O valor bruto Que é fornecido Pelo Tribunal de Justiça Nesse caso Eu peguei A aprovação De testamento Cerrado Peguei Um ato De outra especialidade Que não registro civil 454 reais E 87 Então Se viesse Uma ordem gratuita Para ele Para esse tabelião Realizar de forma gratuita O ressacimento Seria apenas 180 reais E 87 centavos Isso Para que vocês Possam visualizar Vocês sabem muito bem disso Mas o deputado Consiga visualizar O tanto Que Eu quis pegar Exatamente um exemplo De outras especialidades Para demonstrar O tanto Que se recebe Muito A quem da tabela Bom Vou falar um pouquinho Da comissão gestora Até o final do ano De 2023 A comissão gestora Era composta Por cinco membros Três indicados Para o rescivil E dois Sérgio Pela Sérgio Zianoreg E como todos Já sabem Diante De um processo Não tão legítimo De votação Foi alterada A composição Hoje nós temos Onze membros Mas eu Como eu brinco muito Eu gosto de olhar Para todos os lados Eu também gosto Da conciliação Mais do que da guerra É muito importante Sabe Ter a presença De pessoas De outras especialidades Na comissão gestora Por quê? Porque mostra o tanto Que essa gestão É transparente Porque quando as pessoas Estão do lado de fora Elas podem falar O que querem Escrever e falar As pessoas podem fazer O que querem Mas na hora Que elas estão dentro Participando Na hora Que elas conseguem ver Que nós temos um sistema Auditável Desde 2020 Que o Ministério Público Pode nos auditar O TCE Pode nos auditar Porque o nosso sistema Ele é altamente auditável Eu consigo Demonstrar Que os 16 milhões Que nós recebemos Eles são destinados Para quem são destinados A forma como ele é destinado Então é muito importante A participação Dos membros Representantes De outras entidades De classe Para que eles vejam A seriedade Do trabalho E da gestão Tanto do Recevil Que administra A parte financeira Como o trabalho De toda a equipe Que estão aqui A minha parte da equipe Que trabalha aqui Tanto na conferência Como na cobrança Está aqui presente Todos aqui Trabalham com muita seriedade Então é importante Ter pessoas de fora Porque aí elas passam De falar Daquilo que elas ouviram E passam a ver A realidade A forma como A gente trabalha Sabe? Bom Para quem não conhece Só para realmente mostrar Como que O Recomp Funciona A gente tem ali Vários setores Dentro do Recomp A gente tem Aquele que é da fiscalização E a cobrança Ele fiscaliza Se os cartórios Realmente estão Pagando Estão fazendo Recolhimento Do 5.66 Existe uma equipe Responsável por isso Se não houver O pagamento Ao desdobramento Deputado Em protesto É feito um protesto Em cima das DAPs E são tomadas Medidas jurídicas Quando deixa de haver Esse recolhimento Do 5.66 A gente tem um setor De auditoria E não para desconfiar Do trabalho Dos senhores Mas sim Para poder dar Transparência Que a gente De fato Está pagando Aquilo que tem Previsão legal Tem uma outra Uma outra equipe Grande Que faz a conferência Dos atos gratuitos E por consequência Uma outra equipe Que faz parte Da distribuição Desses recursos A Ângela Que está aqui presente Ela é analista financeira A Luciana Também Que é uma das Supervisoras Do Recomp Trabalha também Nessa parte Do cadastro De vocês Para todo o acesso De vocês Ao sistema Do Recomp Queria dizer E falar um pouco Do Recivil Enquanto gestor Da parte financeira Em especial A partir de 2019 Que eu posso falar Que eu fui Para o Recomp Em 2020 Quando o Genilson A Ana E o Eliton Indicados Do Recivil Passam a fazer parte Da comissão gestora Como que isso mudou É importante dizer Que quando você Os três são membros Da diretoria Do Recivil E como que foi importante Eles irem para a comissão gestora Porque por mais Que eles são registradores civis Por mais que eles entendem Consigam entender o todo Quando eles chegaram No Recomp Eles viram Que precisavam De uma série de mudanças E a partir do momento Que eles tomaram posse Ali como os membros Da comissão gestora A gente passou A ter um sistema Extremamente eficaz Um sistema auditável Quem é que não lembra Que mandava a documentação Que é aqui mais antigo Que mandava a documentação Pelo correio Eram toneladas de papéis E os conferentes Ali passando De mão em mão Hoje o sistema Não é isso Ele é todo digital As informações Ali são todas transparentes Quero ressaltar Aí sou eu Juliane Que está ressaltando isso Não posso falar Do passado Mas eu posso falar Desde então Que eu estou no Recomp A final de 2019 Foi a primeira vez Que a diretoria do Recivil Fez um aporte Olha Gastamos com funcionário Com sistema Com jurídico E em quatro anos Eles falaram Agora devolvo para o fundo Sete milhões de reais Eles devolveram para o fundo E que a gente distribuiu Para os senhores Isso foi a primeira vez Que o ocorreu Então a transparência Do trabalho Do Genilson E dessa diretoria É muito importante ressaltar Porque foi isso Que contribuiu Para que a gente conseguisse Fazer o repasso Da verbação anual do CPF Sem esse dinheiro Possivelmente A gente não conseguiria Fazer esse repasse Então Foram muitos Mas foram inúmeros benefícios Que o E o Recomp Passa a ter Com a vinda Desses três membros Ali da diretoria Para Compor a comissão gestora Porque é uma outra visão Quando a gente está ali Dentro da Quando se está dentro do Recomp Dentro da comissão gestora Vocês talvez não entendam A angústia que se é De ver o recurso que entra E a impossibilidade De ressarci-los Da maneira que vocês merecem Bom, por fim Eu gosto de números E o pessoal Fala muito Sobre os números Do Recomp Então Eu gosto De ser uma pessoa Transparente Assim como o Genilson é E toda a diretoria E a comissão gestora Também E queria mostrar Um pouquinho Para vocês De dinheiro Porque aí Vocês vão entender Um pouquinho Como a gente Trabalha A Angela Fez um levantamento Para a gente De janeiro De 2024 A fevereiro De 2024 Para vocês Darem uma olhadinha E olha Recebemos 16 milhões 740 De receita Em janeiro Em fevereiro 3 milhões 558 Em março 13 milhões 934 Em abril 15 milhões 199 Em maio 16 milhões 441 Nossa Muito dinheiro Acho também Mas Aqui quando ele fala Receita do banco Do Bradesco São as negociações Quando houve negociações Com quem devia Para trás Essa negociação Na época que era feita Que hoje não existe Parcelamento No Recomp É feita pelo Bradesco Então tem esse valor Aqui do Bradesco Somou esse valor A letra D Que está ali Somou esse valor É tirado Da receita Aí a gente Obtém a receita Do 5.66 Que é essa letra D Que vocês estão vendo ali Logo depois A gente vem pagando Os atos gratuitos Os atos gratuitos Do mês anterior Que às vezes A pessoa não mandou Dentro do prazo Os atos gratuitos Do mês A complementação Dos meses anteriores E a complementação De renda do mês A gente vai ter Na letra E Ali O total Com esses Pagamentos Dos atos gratuitos Ali Que é o artigo 34 Aí é só Registro civil E o registro de imóveis Que como eu expliquei Para vocês Entrou ali Um inciso 3 Em 2011 E que a gente paga O RI De forma obrigatória Ali no artigo 34 Então vocês podem ver Que só com o artigo 34 Em janeiro A gente teve um gasto De 9 milhões e 700 Depois 4 milhões e 889 4 milhões e 617 4 milhões e 873 E agora em maio 5 milhões e 430 Sobrou isso É isso que se chama De superávit Esse superávit Antes era só Distribuído entre vocês Mas com tantas mudanças Na lei Esse superávit Hoje é dividido Com todas as especialidades Então quando vocês leem Ali o superávit O valor que sobrou Lá em janeiro Sobrou 6 milhões Lá em fevereiro 8 milhões Lá em março 8 milhões Lá em abril 9 milhões Lá em maio 10 milhões Agora a gente vai pagar O 37 E aí vocês podem olhar Que a gente paga o 37 As despesas do projeto social Que é um dos incisos Ali do artigo 37 E aí vocês na letra G Ali vai falar o total Do que a gente gastou Com o artigo 37 Em cada um desses meses Se vocês o mais importante Olharem ali na letra H Onde está somando Todos os gastos Vocês vão notar Que a gente está tendo Que usar da nossa poupança Que o que se arrecada Não é suficiente Nem para pagar O que a gente está pagando 42,15 para vocês Com o tanto de restrição Que tem que ser imposto Pela comissão gestora E mesmo assim Vocês vão ver Que há um déficit Aqui em janeiro De 2 milhões Aqui em fevereiro De quase 2 milhões Aqui em março De 1 milhão Isso é a poupança Aquilo que está reservado Porque é exatamente Nesses momentos Só no mês de maio Que a gente teve O saldo positivo Que a gente pegou Tudo que se arrecadou E sobrou 76 mil Nos meses de janeiro Abril Teve-se colocar Usar daquela reserva Que tantos acham De um valor vultuoso E que na verdade Não é Porque se a gente tem Uma nova pandemia Se a gente tem algum problema Ou que a gente tem guardado Simplesmente a gente consegue Ressar-se Apenas dois meses Para os senhores E eu não vou O Recomp Não vai ter Nenhum recurso guardado Então Esse último slide Que eu vou estar apresentando Para vocês É o valor Que a gente tem hoje Em caixa Que é o valor De 17.254.705 Em que muitas pessoas Ficam falando O Recomp está rico O Recomp está cheio De dinheiro Gente Isso daí dá para pagar Um mês e meio Não dá nem para pagar um Então tem as reservas técnicas Que a gente tem aí De aprovisionamento A gente tem processos Em cursos Que pode ter alguma despesa Então existem esses Aprovisionamentos Mas hoje Se a gente tivesse Uma pandemia Como aconteceu em 2020 Que quem também Estava trabalhando Sabe Que no mês de março O Recomp Só pode passar para vocês 30% Do que vocês Deveriam receber Depois No mês de agosto Vocês foram ressarcidos Ali do restante Mas então É mostrar Deputado Essa é a realidade Do Recomp O que nós temos Em caixa Hoje São 17 milhões E se hoje A gente tiver Uma pandemia Se hoje A gente tiver Uma crise econômica Que essa Arrecadação Diminuir Nós não temos Nem dois meses Para poder Ressarcir os atos Gratuitos Então Encerro por aqui A minha apresentação Agradeço a todos E por mais que Talvez vocês olhem Para o Recomp E falem Gente A gente merecia mais Vocês merecem mesmo E a gente quer No futuro Conseguir fazer O ressarcimento Digno Que a classe merece Obrigada a todos Muito obrigado Obrigado Juliane Eu quero Convidar Aqui A fazer parte Conosco Na mesa Doutor Leonardo Cardoso Magalhães Defensor Público Geral Federal Por gentileza Obrigado Doutor Leonardo Muito Muitíssimo Obrigado Sua presença Aqui Na audiência Pública Engrandece Muito A nossa Discussão E parece Me falar Aqui Que o senhor Tem uma Outra Agenda Então O senhor Já está Chegando Aqui Já vou Passar A fala Mas Eu lhe Agradeço A defensoria Pública Eu a cada dia Venho aprendendo A conhecer Mais o papel Dos defensores E das Defensoras Desse Estado E da União E lhe agradeço Aqui imensamente Pela presença Aqui nessa Casa Conosco E já passo A palavra Aqui para Vossa Excelência Realmente gostaria Boa tarde A todas E a todos Agradecer O convite Deputado Acho que É importante Falarmos É um tema Que bastante Que tem muito A ver Com o trabalho Da defensoria Pública E eu falo Não só Não falo Não só Da defensoria Do Estado Mas também Da defensoria Federal O papel Que os Registradores Civis Desempenham Para a sociedade Brasileira É um papel Que coincide Com a luta Da defensoria Pública Nós Estamos aqui Para Visibilizar Aquelas Pessoas Para que as Pessoas Tenham Acesso A direitos Fundamentais Básicos Muitas Muitas das Pessoas Que nós Atendemos São pessoas Com recursos Bastante Limitados E o Acesso Para que Essa pessoa Possa Ter o mínimo De dignidade Ela precisa Ter a dignidade Também No acesso Ao documento Numa certidão De nascimento Numa certidão De casamento Na sua certidão De óbito E é esse o papel Os registradores Civis Eles são na verdade Os defensores Públicos Do que Desempenham O papel De defensor Público Também Porque no momento Em que nós Vamos a uma Comunidade indígena Que é o papel Da defensoria Da União Prestar assistência Para as pessoas Indígenas E que necessitamos E nos deparamos Com pessoas Que não tem registro E quem está lá Quem vai fazer Esse trabalho Conjunto Com a gente É o registrador Civil Então dá essa dignidade Dá o primeiro documento E esse primeiro documento Ele dá Ele abre As portas Para os demais direitos Porque do momento Em que Uma pessoa Em situação de rua Perde o documento E está em uma situação Em que não tem acesso Em que vai procurar Um centro de saúde E não tem uma carteira De identidade Quem que nós Vamos socorrer Quem que pode Socorrer É o registro civil São os registradores Que estão lá Então Para mim É uma grande satisfação Hoje Estar aqui Entendo A importância De fortalecer A carreira De fortalecer A profissão Por quê? Porque no momento Em que a gente Precisa Em que a população Precisa E que muitas Dessas pessoas São pessoas Invisibilizadas Exatamente Exatamente Porque muitos Deles São pessoas Com poucos Conhecimentos Técnicos Ou Com pouca Dificuldade Ou vulneráveis Do ponto de vista Econômico Mas eles são Atendidos no registro civil Eles têm sempre A porta aberta No âmbito da união Nós estamos agora Com o grande trabalho De promover A reconstrução Do estado Do Rio Grande do Sul E eu percebi A importância De uma atuação Conjugada Das diversas esferas Tanto da sistema De justiça Assistência social E o registro civil Porque muitas Pessoas No Rio Grande do Sul Perderam Seus documentos Muitas das pessoas Não estão tendo acesso A segunda via De documentos E esses dados E esse trabalho Ele é feito Ali pelo registro civil E quando se pede O estado tem que ser rápido O estado tem que ser efetivo Como que a gente vai fazer isso? A gente precisa também Dar condições Eu falo muito isso E eu não tenho Nenhum Problema em dizer Eu acho que o estado Precisa ser eficiente O estado precisa Chegar E entregar Para a população Serviço de qualidade Serviço adequado Mas também o estado Deve investir Deve estruturar Os serviços públicos São serviços De cidadania E eu vejo Muito bons olhos A Assembleia Legislativa Aqui do estado Sempre foi uma Acolhedora Tanto das pautas Da defensoria pública Mas também Entendo Que tem acolhido Pautas sociais Como é o fortalecimento Do trabalho Que cada um Dos registradores Civis Das pessoas naturais Tem feito Para o estado De Minas Gerais Então eu percebo isso E esse é um trabalho Que coincide Com o trabalho Como eu disse Da defensoria pública Gostaria de agradecer Deixar aqui claro Que essa iniciativa Da audiência pública É uma iniciativa Importantíssima Para que a gente Possa também Reconhecer o trabalho De cada um Dos registradores Deixar muito público O trabalho Que se faz Em prol da cidadania Em prol da dignidade O acesso Para evitar As situações também Que a gente sabe No Brasil De adoção ilegal De eventualmente Tráfico de pessoas Que a gente trabalha No âmbito Da justiça federal Isso é importante Pensar É importante Ter esse apoio Então fico muito feliz Aqui hoje De ter tido Essa oportunidade E de ter Essa oportunidade De que a Assembleia Pode dar esse passo E avançar Em valorizar Também Os registradores E valorizar também Do ponto de vista Financeiro Porque tudo isso Quando se pensa Em um serviço público Eficiente Quando se pensa Em um serviço público Rápido Isso vai também Sejar necessidade De ter um recurso De ter fundos De ter recursos materiais Adequados Para desenvolver Essa função Tão relevante Que é O registro civil Das pessoas naturais Então é importante Também Deixar consignado O apoio Da defensoria pública Eu falo aqui Em nome Da defensoria pública Da União Da importância De sempre Pensarmos Em avançar Em direitos humanos E avançar Em direitos humanos Necessariamente Inclui Avançar E fortalecer Do ponto de vista Normativo Material Recursos Também Para os registradores Civis Agradecer Mais uma vez Muito rapidamente A minha fala Ela vem Na verdade Aderir A todo o espírito Que eu tenho visto Aqui nos últimos anos Da Assembleia De acolher Essas pautas sociais E tenho certeza Que a Assembleia Está ciente Que vai avançar Também Nessa discussão Legislativa Muito obrigado Boa tarde Doutor Leonardo Mais uma vez Eu agradeço Ao senhor A toda a defensoria Desse país É um privilégio Para essa comissão De participação popular É um privilégio Para nós Para o nosso mandato Acho que para cada registrador Registradora civil Ter aqui conosco Nessa audiência Presente O defensor público Geral Federal Então eu quero Lhe agradecer Quando nós vamos Nas cidades Às vezes as pessoas Vão nos agradecer Por uma emenda Alguma coisa Eles agradecem A gente brinca um pouco Às vezes aproveita E faz um pedido Assim Outro dia eu cheguei Numa escola Lá em Araçuaí As crianças me receberam Maravilhosamente Bem com música Tudo Porque a gente Estava entregando Umas emendas Lá me mostraram Terminaram de cantar Ô tio Agora nós queremos Ar-condicionado Para a gente Eu estou falando isso Porque eu quero aqui Agradecer E já fazer aqui Dois pedidos Nós aqui Nessa audiência Surgiu aqui Um assunto Eu me lembrei Aqui da reportagem Que passou essa semana No Fantástico Sobre a questão De quantos brasileiros E quantas brasileiras Sem documento Eu tive uma ideia Aqui da gente pensar Fazer uma frente Interestadual De todas as assembleias Desse país Para a gente E Minas Aí Toma a dianteira Nessa proposta Junto aqui Com o sindicato Dos registradores Civis desse estado E provocar a defensoria Tanto a do estado Como a defensoria Da união Para que nós possamos Caminhar junto Eu acho que nós temos Que zerar isso E isso Tem tudo a ver Com isso Que nós estamos discutindo aqui Essa pauta Está Correlata Com tudo isso Que nós temos a ver aqui E outra Que não tem a ver Com isso aqui Mas de repente Também andando Nós vamos ver Alguns problemas Que possam ter a ver Eu fiz um convite A defensoria Do estado De Minas Gerais A nós fazermos Uma caravana Pela região Que menos desenvolve Nesse estado Que é o Vale Tchichonha Para pautarmos Sobre as péssimas Condições Das nossas estradas As condições difíceis Que vivem As nossas comunidades Quilombolas Indígenas E fica aqui também Esse convite Essa caravana Deve ocorrer agora Em julho Esse convite também A defensoria da união Gostaria muito Que vocês nos acompanhassem Nessa caravana Porque como diz Madre Teresa de Calcutá Os olhos é melhor Onde os pés pisam Então quando a gente vai Até onde os problemas estão E eu faço isso Toda semana Amanhã de novo Eu vou pegar As péssimas estradas De carro E volto para cá Então fica esse convite Aí Essas duas demandas Deputado Acho que Esse é o trabalho nosso Da defensoria pública Então Estamos à disposição Para essas duas iniciativas Conte conosco Havendo possibilidade Sim Vamos participar E vamos aderir Acho que é importantíssimo A gente avançar Nessas pautas São pautas nossas Muito importantes Para a promoção Dos direitos humanos No país E o Estado de Minas Gerais Tem despontado Como um dos Estados pioneiros Nessas políticas públicas De acesso E de promoção Dos direitos humanos Conte conosco Muito obrigado Nós já temos Algumas pessoas inscritas Quem quiser se inscrever Para falar também Por dois, três minutos Pode escrever aí E eu vou passar a palavra Agora a Genilso Socorro Gomes de Oliveira Presidente do Sindicato De Oficiais de Registro Civil Das Pessoas Naturais De Minas Gerais E já lhe agradeço Também mais uma vez Genilso Por você ter provocado Você, a Roberta A Soraya A Letícia Ter nos provocado Nessa demanda Eu venho aprendendo muito Com vocês Com os registradores E coloco aqui Mais uma vez O nosso mandato Essa comissão O nome já diz tudo Comissão de Participação Popular Tem tudo a ver Com essa demanda Para chegar na ponta Chegar até as pessoas Então lhe agradeço Com você a fala agora Primeiramente Gostaria de cumprimentar O doutor Jean Freire E quem tem que agradecer Que na realidade Somos nós Registradores Eu tive um grande prazer De conhecê-lo No ano passado Na luta Que a gente Travou aqui Nessa Assembleia Hoje fico muito feliz De ver Como o deputado Colocou A casa cheia De registradores Que naquela luta Estava aqui Eu, o Alberto E a Soraya Praticamente sozinhos Cheguei a sair daqui Dez e meia da noite E assim O deputado O acolheu E o que mais Me admirou No deputado Jean Freire É a sinceridade Eu senti muito Essa sinceridade Em abraçar A nossa causa Sem esperar nada Em troca E isso ele deixou Bem claro Desde o início E não poderia Deixar de agradecer Aqui a Poliana Que tem feito Um trabalho Fantástico Em apoio Aos registradores Eu assim Fica de pé Poliana Poliana Ela Sempre Nos atendendo Muito bem Com eficiência Entende muito De registro civil Entende muito Você tem uma Excelente professora Daqui a pouco Ela faz o concurso Com certeza Será muito bem-vinda Ao registro civil Inclusive Espero que ela Venha para o registro civil Gostaria de agradecer A presença Do defensor público Da União Da Maria Alice Da minha colega Aqui Registradora Do Pernambuco A quem eu tenho Muita afeição Gostaria que ela Levasse um abraço Para o nosso Presidente Darpem Pernambuco É o Marcos Que é outra Excelente pessoa Pernambuco Aliás Minas Tem aproximado Com todos os estados Pernambuco Em especial Bahia também O Carlos Magno Lá Tenho muita amizade Com ele Mas assim O Pernambuco Vem fazendo Também um trabalho Essa gestão Da Ana Carolina Do Marcos Lá tem feito Um trabalho Primordial No estado De Pernambuco A gente tem acompanhado Tem dado suporte Na medida do possível E a gente fica Muito contente Porque eu acho Que é isso Que tem que acontecer A união Entre Arpens E a gente tem que pensar Na união Da classe Aqui em Minas Gerais Não adianta Eu acho que a gente Tem as nossas diferenças Como o deputado Colocou no início Mas quando chega Em determinadas pautas A gente tem que unir Porque aí está em jogo A nossa sobrevivência A nossa subsistência E tem que deixar De lado Qualquer vaidade Qualquer Divergência Eu assim Eu fico Deputado Eu fico muito Admirado E assim É muito difícil Para mim agora falar Porque já teve Toda uma explanação Aqui O Fiscarelli Então ele fez Um histórico Do registro civil O Fiscarelli Ontem a gente Conversou Ontem à noite Ele pode deixar Que eu quero fazer O histórico Do registro civil E ele tocou Em alguns assuntos Eu gostaria De dar continuidade Aqui Eu não vou falar Dessa parte histórica Juliane também Colocou muito bem Eu agradecer A Juliane Que colocou muito bem A parte A parte mais técnica Do fundo Do fundo Que é a pauta principal Eu gostaria De focar nisso Não deixar de lado As nossas parcerias Eu tenho certeza Que vão render frutos E vai ser um prazer Eu receber Eu participar De qualquer projeto Nesse sentido De combate Ao subregistro Então O que eu Fico admirado É 20 anos depois A gente está discutindo Sustentabilidade Do registrador civil O excesso De gratuidades Realmente existe Sufoca O registro civil E isso O que nos entristece É que Foram criadas Essas gratuidades E como a Juliane Bem colocou A legislação Por interesses De outras especialidades E aqui Não é uma crítica É uma crítica Construtiva Porque As outras especialidades É o que eu sempre falo Eles lidam com patrimônio O trabalho deles É patrimônio O nosso trabalho É gente Pessoas Pessoas naturais É cidadania E esse trabalho De cidadania A gente sabe Que é muito difícil No Brasil Ser valorizado Tanto trabalho social Quanto quem trabalha Com cidadania E o registrador civil Ele está dentro De um modelo Que é um modelo Privado Prestando um serviço Público Mas como um privado Nós temos despesas Nós temos Aluguel Salário de funcionário Conta de água Energia Tecnologia Cada vez mais Nos exigindo Tecnologia De investimento Em tecnologia Nós estamos aí Com a SERP O Fiscarelli É uma das pessoas Que está bem à frente Desse projeto Da SERP Os registros Eletrônicos Os registros Eletrônicos Brevemente Estamos migrando De livros físicos Para livros eletrônicos Isso exige Todo um aparato Tecnológico Dentro das Serventias E quando nós assumimos O recompra Em 2020 Nós pegamos um fundo Que os registradores Davam vergonha De fazer Na hora De fazer Os pagamentos Nós chegamos Durante a pandemia Deputado Muita gente Não sabe disso Mas durante a pandemia Nós fomos atacados Com esse mesmo projeto Em 1931 Em 2020 No auge da pandemia Eu cheguei a fazer Reuniões virtuais Com deputados Com Ana Paula Siqueira Com vários deputados A gente reunia Com o Sávio Sousa Cruz Por telefone Conversando com ele E a gente reunia Virtualmente E aquela angústia Em toda a classe E um desespero Durante essa pandemia Com esse projeto Ameaçador Nós chegamos A demitir Todos os funcionários Do sindicato Porque no projeto Previa Que retirasse Todas as verbas Do sindicato Que inclusive Que estivesse lá Da reserva E nós não poderemos Nem ter dinheiro Para pagar As rescisões trabalhistas E nós fizemos A rescisão Em plena pandemia Criou-se Um alvoroço Dentro do sindicato Porque a insegurança De uma pandemia E as pessoas Sendo demitidas E não sabiam Se iriam voltar Então O que acontece Dentro dessa pandemia Eu cheguei A receber Deputado Mensagem De colegas Pedindo cesta básica Nós fizemos Uma campanha Na época De cesta básica Para ajudar Distribuímos Na região De Crisólita Aquela região Ali do Vale Do Jequitonha Nós fizemos Uma campanha Da fome Que tinha muita pessoa Passando necessidade E teve registrador Que me pediu Cesta básica Então assim E aí Aquilo me tocou Muito Durante a pandemia Aí quando Nós assumimos O recomp Foi em outubro 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 de 2020 E aí Chamei o Elton E a Ana Carolina Que é o meu Vice-presidente O Elton E a Ana Carolina Uma das diretoras Conversei com eles E falei Nós vamos ter que Mudar esse quadro Isso não pode Continuar dessa forma E foi um grande desafio E a gente foi tentando Remanejar A verba daqui Verba dali Enxuga daqui Enxuga dali Para poder Dar uma melhoria Para os registradores Hoje Quando nós entramos Dentro do fundo Tinha em torno De 600 e poucos Pessoas recebendo Renda mínima Sabe quanto que era A renda mínima 2.800 reais E mais de 600 Recebendo Renda mínima E nós Foi um grande desafio Também Porque a lei Ela é bem engessada A Elaine Que participou Da comissão gestora Sabe disso Ela é muito engessada E não tem como A gente mexer Na renda mínima De uma vez De aumentar O valor da renda mínima Até pelo valor Que é recolhido Como foi bem colocado Por todos aqui Então O que nós fizemos Melhoramos Os atos fixos Criamos um ato Que chama CRC Que é alimentar Central de Registro Civil E o CIRC Que é Sistema de Informações Do Registro Civil E com isso Nós começamos A melhorar A sustentabilidade De alguns cartórios Mas alguns Mudaram De patamar A gente sabe disso Pessoas que recebiam 2 mil reais Passaram a receber 7 mil reais E conseguimos Também melhorar Um pouco Essa renda mínima Hoje ela é Em torno de 4 mil 700 e poucos reais Mas não é O que nós desejamos Eu recebi Hoje aqui Deputado A relação De rendas mínimas No Brasil Afora Minas Gerais Está Talvez Um dos Quatro piores Renda mínima Do Brasil Em estados Como Acre Vários estados Pagando 15 mil 18 mil Santa Catarina É 26 mil São Paulo 18 mil De renda mínima Que é um valor Digno Para dar Sustentabilidade O que nós Fizemos Hoje No Recomp Não foi mais Nada do que Nossa obrigação De tentar Melhorar Então Me assusta Muito Quando A gente Viu De início Nós lutamos No ano passado Para combater Essa alteração Na comissão gestora Por que Que nós Nos preocupamos Porque a alteração Na comissão gestora Poderia jogar Por água Todo aquele Trabalho Que nós Fizemos De melhoria Da sustentabilidade Porque nós Sabemos Muito bem Dos interesses Infelizmente A gente Tem que ter Aquele espírito De classe E nem todos Têm aquele espírito De classe E o nosso Temor Quando da alteração Da comissão gestora Era justamente O pouco de ganho Que nós demos Para os pequenos Cartórios Ser perdido Porque poderia Ser revertido Para outras Especialidades Esse ganho Nós tivemos Agora Nesse ano Com a nova Comissão gestora Umas quatro reuniões Foi muito bom Como diz a Juliane Eles Primeiro Que ficar Houve uma aproximação Entre o Recivil E as demais Especialidades Eles ficaram Conhecendo A fundo A comissão gestora E a realidade Do fundo E eu tenho certeza Absoluta Que eles sabem Que o fundo Não é nada Daquilo que eles Imaginavam Antes de entrar lá dentro Então assim Pela nossa Experiência Dentro do fundo A saída Hoje Para o fundo De compensação Com a entrada De várias Especialidades Não tem outra saída Se não aumentar A arrecadação 5.66 Com esse tanto De gratuidade Que foi criada Ao longo dos anos E com Entrada De outras Especialidades Também recebendo Gratuidade Parece que No substitutivo De ontem Mais gratuito Mais um fundo De regularização Fundiária Pagando o valor Da tabela Máximo Entendeu Para os registradores De imóveis Isso que nos magoa Muito Porque com o registro Civil Ninguém pensa isso Nem o tribunal Nunca pensou isso Vamos melhorar Para poder Colocar O valor De tabela O valor cheio De tabela Para os registradores Civis Que fazem Uma gratuidade Universal E que teria Que ter dignidade Não estou aqui Querendo Tirar Das outras Especialidades O direito De receber Porque ninguém Quer trabalhar De graça Mas Trabalhar Invadir O fundo De compensação Dos registradores Civis Aproveitar Da brecha E entrar Dentro Desse fundo E não fazer Nada para melhorar Para o registro Civil Melhorar Essa renda Mínima Que é uma vergonha São Paulo São 13 salários Mínios Porque o tribunal Não manda um projeto Para a gente discutir Talvez Essa melhoria De renda mínima Melhorar A sustentabilidade Dos registradores Civis Hoje A única saída Para isso acontecer Não tem mágica Que com dinheiro Não tem mágica Não tem Os números Eles Não tem como Você Eles não mentem É aumentar No mínimo Para 8% A arrecadação Do recomp Para atender Todo mundo E eu espero Que os Parlamentares Dessa casa Tenham Essa sensibilidade A gente Possa Compor E fazer Um projeto Que possa Dar um pouco Mais de dignidade Para os registradores Civis E que o registrador Civil possa gerir Ele e o registrador Civil gerir O seu fundo E ter pelo menos Paz para gerir O seu fundo Porque nos últimos anos Desde que nós entramos Nós não tivemos paz É dentro de assembleia O tempo inteiro Por causa desse fundo Então Assim Eu Em nome de todos Os registradores civis Eu conclamo Os parlamentares E aqui Já adianto O agradecimento Por essa oportunidade De poder Expor isso aqui E eu gostaria Até que acontecesse Mais vezes A gente O registro Civil Poder participar De eventos Como esse Com os parlamentares Fazer reuniões Talvez aqui hoje Não estiveram presentes O número de parlamentares Que a gente imaginava Mas a gente pode ter Uma oportunidade Talvez até No próprio sindicato Nós temos um auditório Não é Letícia É lá que a gente Pode fazer um evento Levar alguns parlamentares E mostrar para eles A realidade do registro civil O trabalho Que o registrador civil faz E gostaria Já até de adiantar Que aquele programa Que o deputado assistiu E ficou sensibilizado No domingo Arpen Brasil A empresa de publicidade Me ligou O Alexandre Me ligou Essa semana Comunicando que Minas Gerais Será o terceiro programa Do Fantástico Vai ser gravado No início de julho Sobre a série Invisíveis Do Fantástico Então Ele já adiantou GNews Prepar Nós estamos pesquisando E eu vou precisar De pessoas Do Recevil Para fazer Vai ser uma série Todo domingo Vai ter um Parece que o segundo Já está pronto E o terceiro Vai ser com Minas Gerais Então eu acho muito bom Trazer esse programa Porque dá Visibilidade Obrigado Dá visibilidade Para o registrador civil De uma forma geral E mostrar o nosso trabalho E assim A gente só gostaria Deputado Essa valorização De ser reconhecido E é muito importante Essa aproximação Da DPU Porque Na esfera federal Como diz o Fiscarelli Aqui O que me preocupa muito É a blindagem Do fundo de compensação Talvez a gente Temos que buscar Mecanismo De blindar esse fundo Para que esse fundo Não seja atacado Então a gente tem que Fazer várias blindagens Legislativas E blindagens Inclusive Também Dentro do fundo Que a gente já tem Algumas auditorias Mais transparência E assim Ao contrário De que alguns Falam que não gostam Da presença do tribunal Dentro da comissão gestora Eu adorei Porque quem faz As coisas corretas Não tem o que esconder De ninguém E pelo contrário Vai dar mais credibilidade Ainda à nossa gestão E a presença do tribunal É muito bem-vinda E todas as vezes Que eu conversei Com um membro Do tribunal E eu deixei isso Bem claro para ele Que estava muito satisfeito Inclusive ele Juliano Nas reuniões Ele muito elogiou A gestão do fundo Então assim Eu gosto Mais uma vez Agradeço A oportunidade De estar aqui Hoje os registradores Presentes E podendo expor Um pouco Das suas angústias E espero Que essa parceria Renda frutos Para o registro civil E que essa casa Possa entender melhor Os cartórios De registro civil E não confunda O registro civil Das pessoas naturais Com os cartórios milionários Que era o que a gente Mais ouvia aqui Dentro da casa E eu acho que agora Está começando a ter Uma consciência Uma conscientização A esse respeito Que nem todos Os cartórios São milionários Isso é uma minoria Isso é igual O jogador de futebol Tem os Ronaldinho Gaúcho O Ronaldo Fenômeno Isso aí é a minoria Isso aí nem 1% Que ganha Rios de dinheiro A maioria dos jogadores De futebol Sabe que não é Essa coisa toda E nos cartórios É a mesma coisa São poucos os cartórios Que tem uma renda Que dê uma sustentabilidade Bem alta Então a maioria Vive Principalmente do registro civil Vive com muita dificuldade Muita dificuldade E eu visitei vários cartórios Minas Gerais Mais de 200 cartórios Nós já visitamos E presenciei isso A dificuldade que é E o feedback De todos esses colegas A respeito Das dificuldades E assim Agradecendo Pela melhoria Que nós fizemos Mas eu Vou ser sincero Para vocês Eu não estou satisfeito E essa melhoria Que nós fizemos Eu acho muito pouco Como diz a Juliana Os registradores civis Merecem muito mais Mas muito mais mesmo E enquanto eu estiver A frente do registro civil Pode ter certeza Que eu vou lutar E não importa Com quem quer que seja Nós vamos combater E lutar Em defesa do registro civil E eu gostaria de contar Com todos os oficiais Que vocês mobilizassem Que quando a gente precisar De trazer aqui Para a Assembleia Que venham E gostaria inclusive Até a gente já está pensando Em uma comissão permanente Aqui na Assembleia Uma comissão Bem maior Revezando Pessoal Para conversar Com os deputados Para eles entenderem O registro civil Então é isso Muito obrigado E espero Que outros eventos Como esse aconteçam Muito obrigado Genil Vamos passar agora A participação Aqui do público Eu vou convidar Vocês têm Dois minutos Para fazer a fala Eu peço o seguinte A gente precisa Identificar Dizer de onde é Qual o cartório Representa Tá bom Pode usar esses microfones Aí no corredor Ou pode usar Também ali a tribuna Tá bom Gustavo Furtado Oficial titular De Nova Serrana Já pode se preparar Aí Rosa Maria Pode se localizar Perto do microfone Marca aí Para a gente Por gentileza O tempo Boa tarde a todos Tudo bem Meu nome é Gustavo Alguns me conhecem Outros não Sou oficial Do distrito De Boa Vista De Minas No município De Nova Serrana Então eu estou aqui Para agradecer Ao Genilso E toda a diretoria Do Recivil Que desde que Iniciou a gestão Dele Teve esse aumento Significativo Aqui na compensação Dos atos gratuitos Bem como no valor Referente a ressarcimento No compensação Da renda mínima Para os cartórios Deficitários E assim Agradecer a ele Agradecer ao deputado Jean E também assim Reiterar a minha posição Contrária A PL O fundo É bem administrado Pelo Recivil E a gente Tem a lisura Do Recivil Da comissão Quanto a administração Desse recurso Assim Não tem dúvida Não tem dúvidas Então Não faz sentido Como diz Uma pessoa Que me antecedeu Aqui A mexer No time Que está ganhando E veja bem O Tribunal de Justiça Já tem tantas atribuições Tem o maior respeito Pelo servidor Pelos juízes Pelos desembargadores Que não faz O menor sentido Mudar de mãos Essa administração Desse fundo E limitar também Os valores Poucos Que assim Com tanta luta Vocês tentam melhorar Para a gente Mas no entanto Devido a essa limitação De recurso Desses 5,66% Não é possível Reiterar aqui também A importância Do registro civil Das pessoas naturais Para atingir A função social Garantir a cidadania Para as pessoas Todos os que me antecederam Fizeram questão De mencionar E estamos firmes Contra o PL Força aí galera Muito obrigado Gustavo Uma palavra Rosa Maria E já pode preparar aí Roberta Boa tarde a todos Boa tarde a todos Boa tarde a todos Da mesa Eu agradeço a oportunidade De falar aqui um pouquinho Com vocês E dizer que Deputado Existe uma diferença Entre nós Oficiais De cartório Existe uma grande Diferença Entre Os cartórios Mesmo Que todo mundo diz Todo mundo coloca Todo mundo No mesmo pacote Só que nós Lidamos com os documentos Mais importantes Sim ou não gente? Sim Só que mais do que isso Nós lidamos Com os momentos Mais importantes Da vida das pessoas Nós registramos Nascimentos Registramos Óbitos Casamentos Estamos em todos Os momentos Mais importantes Da vida das pessoas E esse reconhecimento Até nós mesmos Às vezes Nos esquecemos Porque nós Nos entregamos Tanto Dia e noite O registrador civil Ele trabalha Com o coração Ele não trabalha Com leis somente Ele não trabalha Com documentos Somente Ele age Com o coração Eu já fiquei Deputado Teve um acidente Lá naquela Ponte Torta Próxima De João Monlevade Eu sou oficial Cartola de Registro Civil De João Monlevade Esqueci de dizer E eu fiquei Um domingo inteiro Registrando O óbito De todas Aquelas pessoas Que faleceram Que caíram Daquela ponte Pessoas lá do Nordeste Que eu nunca vi Mas que eu sabia Que a família inteira Estava sofrendo E que merecia O meu cuidado De registrar Aqueles óbitos Naquele dia No domingo Eu e o oficial Daqui de Belo Horizonte Que estava na unidade Interligada Então, deputado Eu quero dizer Que estou muito feliz De ver tantos Colegas aqui E dizer também Que muitos Não estão aqui Porque não tem condição De ter uma pessoa Na sua serventia Eles não tem condição Às vezes De contratar alguém E sair É o oficial Que está lá Todos os dias Então, às vezes Parece que é pouco caso Mas, às vezes É as condições mesmo Que não são possíveis Então, eu agradeço Muito, deputado A oportunidade De estar aqui hoje Representando O registro civil E dizer que eu tenho Muito orgulho De ser registradora civil Muito orgulho Já fui advogada Já fui concursada Do Tribunal de Justiça Já fui concursada Do Ministério Público Mas foi no registro civil Que eu me encontrei Então, gente Parabéns a todos Que estão aqui E eu tenho certeza Que a justiça Será feita Conto com todos vocês Muito obrigada Deputado E a todos os presentes Muito obrigado, Rosa Passa a palavra A Roberta E já pode se preparar Renata Pereira Boa tarde, colegas Boa tarde, deputado A quem eu cumprimento Os demais da mesa Eu acho que estar aqui hoje Em uma audiência pública Já é uma vitória Somos 1.300 registradores Civis em Minas Gerais E até hoje Não tínhamos sido Ouvidos por essa casa Então, estar aqui Já é vitória Nós, ao longo Desses últimos anos Principalmente após A Constituição de 88 A gente vem abarcando Cada vez mais Atos para as nossas atribuições Então, a gente começou Lá no início Apenas com poucos registros Hoje a gente vem Fazendo reconhecimento De paternidade Socioafetivo Termo de união estável Reconhecimento de paternidade Biológico Diversos outros atos Então, a gente está Cada vez mais Na vida do cidadão A gente vê a ampliação Das nossas atividades E não necessariamente Uma contraprestação financeira Para que a gente possa Exercer essa atividade Inclusive de maneira Boa para o usuário Como a Rosa disse Tem colega que nem consegue vir Porque não tem funcionário Então, valorizar O fundo de compensação Pensar em aumento de alíquota Não é só a remuneração Do registrador civil Que merece ser bem remunerado Pelo trabalho prestado Mas é também pensar Na prestação do serviço público Para a sociedade Aqui a gente está falando Em sociedade também Em prestação do bom serviço público Portanto, eu espero Que daqui para a frente A gente consiga ter um diálogo próximo Com os deputados Com a Assembleia Sermos ouvidos Nas nossas pautas E também poder mostrar O que nós oferecemos Para o cidadão Então, hoje para mim É um dia de felicidade Poder estar sendo ouvido Por essa Casa Legislativa Obrigada Muito obrigado, Roberta Com a palavra Renata Pereira E já pode preparar Letícia Franco Boa noite Boa noite, deputado Boa noite Boa noite Demais Eu vim aqui Para demonstrar A importância Além do social Dos cartórios Eu sou de Carne da Mata Um cartório pequeno Uma cidade de 10 mil habitantes E uns anos atrás Eu tive um episódio Lá no cartório E que juntou famílias A pessoa foi lá A gente sabe a realidade de cartório O pessoal busca informação com a gente E me procurou Falou Senhor Renata Meu tio está assumido há 20 anos Eu não sei para onde mais procurar Eu lembrei Você pode ir aqui no cartório O que a gente pode ter Se ele está vivo ou não Porque tem a anotação do óbito A gente pode ver também Se ele casou ou não Se teve alguma coisa relacionada a isso Ou você pode procurar Um cartório eleitoral Eu tenho assim Qual é o nome dele? Para pesquisar Lá no sistema Para olhar no livro Se tinha alguma anotação Ah, fulano de tal Aí a minha funcionária lembrou Falei Ah, isso pedi a certidão Essa semana Falei Mas ele veio aqui? Não O Cras de uma prefeitura Solicitou a certidão dele Falando Aí a gente Falei Então vamos ligar agora Coincidentemente Deu na mesma semana Nós ligamos para a prefeitura Conseguimos o telefone Da assistente social Ela falou assim Não Ele é um morador de rua Aqui da cidade Ele veio cá Solicitar a documentação E se vocês vierem Essa semana Ele está aqui Por aqui ainda Na cidade Aí a gente falou Com a menina Encontrou o seu tio Ele está em tal cidade Acho que eram uns 300 quilômetros Distante de Carmo da Mata Aí a família Foi toda lá Buscou E esse senhor Retornou Por seio familiar Então assim A importância Do projeto social Da expedição gratuita Da segunda via De certidão De nascimento Trouxe cidadania Para esse cidadão E trouxe um alívio Para a família Que tinha mais de 20 anos Que estava procurando Essa pessoa Então assim É a importância Tanto dos grandes Quanto dos pequenos E essa diferença Da compensação Faz muita diferença Para os pequenos Então gostaria de agradecer O empenho de todos E estamos aí Juntos Para aprovar Para não deixar Essa lei passar Tá bom? Muito obrigada A todos E espero que O civil continue Nessa luta Muito obrigado Renata Passo a palavra A Letícia Franco Saldo aqui A todos os membros Na mesa Na pessoa Do doutor Deputado Jean Freire E Meu nome é Letícia Maculance Oficial do cartório Do barreiro Letícia Franco Maculance Um só Maculance É do marido Mas eu adotei Agora é meu Agora é meu Tem isso agora também Eu falo que Em questão de nome Gente A gente está muito poderoso No registro civil A gente sabe tudo de nome Não apenas sabe Como a gente pode fazer tudo E pouca gente sabe disso Sabe doutor Jean A gente agora Pode alterar de prenome Pode alterar sobrenome Pode casou Arrependeu Pode voltar atrás Não mudou Quando casou Pode mudar Tudo isso No extrajudicial Então a extrajudicialização É uma realidade E o pessoal viu Eu acho que assim É uma tendência Por quê? Porque o pessoal viu Que as coisas que vêm Para o registro civil Funcionam É ou não é? Vem para cá A gente bate no peito da conta É ou não é? Mas o Estado Não nos reconhece Gente Não nos reconhece Não nos conhece E por isso Não nos reconhece Um pouco disso É culpa nossa mesmo E a gente tem que dar Estar aqui Tem que falar Tem que fazer Igual a Rosa E os colegas Que me antecederam Falaram sempre Gente Registro civil É muito importante Vocês São muito importantes Vocês São a autoridade Às vezes Mas a única autoridade Nos lugares mais pequenos Onde vocês estão Reconheça essa importância Vai lá atrás do AB Vai atrás do juiz Fala Olha Eu estou aqui Eu preciso de ajuda Às vezes Porque às vezes Deputado Presta atenção Às vezes tem Essas calamidades Lá no sul Eu fico pensando Gente Será que esse acervo Estava digitalizado? Será que estava? Se fosse aqui em Minas Estaria Quem é que tem o acervo Todo digitalizado? Levanta a mão Pouquíssimos tem E não é por culpa nossa Porque a gente não tem dinheiro Para digitalizar o acervo Isso tinha que ser Política pública Deputado Todo mundo tinha que receber Para digitalizar o acervo A gente tem que pagar Do nosso bolso Daqueles cinco mil Quanto que é? Cinco mil e pouco lá Tem que tirar do bolso Para digitalizar Senão é penalizado Pelo diretor do foro Porra disso E tem muito mais Eu fico vendo Eu já falei com a Roberta Que a gente tem que criar Uma política pública Aqui também Os nossos livros De registro Aqueles livros Onde está o registro Da minha bisavó Da minha tataravó Do meu tataravô Que estão lá Não sei onde Na verdade Porque eu não fui atrás deles ainda Não precisei De cidadania estrangeira Hoje em dia Muita gente precisa Por causa de cidadania estrangeira Eu não precisei Mas enfim Esses registros Eles não estão Devidamente tratados Por quê? Porque não tem dinheiro Para tratar Gente Quem é que dá conta De manter um livro Quanto que custa Gente Para restaurar um livro Quanto? Quanto? Um livro Quatro mil reais Gente Isso é história Deste país Isso não é nossa Obrigação Não Isso é obrigação Do Estado A gente tem que começar A exigir Do Estado Esse tipo De reconhecimento Tem que parar De baixar a cabeça Chega o juiz Diretor do FOL E fala assim Se você não Restaurar os seus livros Você perdeu o cartório É nesse nível É só no nível Da ameaça Ninguém Merece uma coisa dessas Nós temos Que ser reconhecidos Nós temos Que ser respeitados E olha o que acontece Gosto de falar Nas minhas aulas Gratuidade Muito bonito Gratuidade Muito bonito Eu queria que tudo Fasse gratuito Para todo mundo Mas acontece Que nós somos Remunerados Pelos emolumentos Então Se está na Constituição Que isso é uma delegação De serviço público Em caráter privado Não tem que ser garantido Ao registrador civil Uma dignidade Pelo Estado Isso não está sendo Gente Não está sendo O que acontece Era para poder Criar esse fundo Que foi de 5,66 Quando tinha Muito menos Gratuidade Foram criando Mais um monte De gratuidade O fundo continua 5,66 Mesmo com Uma supergestão Que cá entre nós Hoje é gestão boa Que esses meninos Fazem lá no Recomp Parabéns Eu não estou no Recomp não Mas eu estou na diretoria E muitas das ideias Que a gente dá São levadas Para o Recomp Uma delas Foi o seguro de vida Seguro de vida Gente Por quê? Porque morre O delegatário Doutor Jean O pessoal não sabe disso Não Os funcionários São contratados Em nome de quem? Os funcionários Quem tem condição De contratar funcionários São contratados Em nome de quem? Do oficial Aí o oficial morre E aí ele ganhava Quanto por mês? 5 mil e pouco Você acha que ele tem Dinheiro para poder Pagar a rescisão? Ele não Porque ele morreu Então ficou livre do problema Mas a família Não tem dinheiro Para poder pagar a rescisão Gente A primeira coisa Que a gente pensou Quando a gente assumiu O Recivil Vamos criar aqui Um seguro de vida Criamos seguro de vida Pago não pelo Recomp Pago pelo Recivil Gente Tem que prestar atenção Na diferença Uma coisa Porque o povo Acho que mistura Fica achando Que a gente está usando Dinheiro do Recomp Para fazer essa Não é A gente fez a gestão Do Recivil A gente Todo mundo aqui Paga uma contribuição Associativa Vocês sabem Para poder utilizar Do serviço do Recivil Nós destinamos Parte dessa contribuição Associativa Para todo mundo Ter pelo menos Um seguro de vida Outra coisa Que a gente tem que ter A gente teria que ter Um décimo terceiro salário A gente não tem Mas todos os nossos Funcionários têm Então uma coisa Que esse ano A gente já conseguiu fazer Não sei Espero que agora Com a alteração Do fundo A gente consiga manter Que foi pagar Uma verba a mais Em dezembro Foi a verba Em relação A averbação Do CPF Que já Está entre nós Isso não é Nenhuma benesse a mais Não Era obrigação Do fundo Nos ressarcir Pela averbação Do CPF Dá um trabalho Danado ou não dá Gente Gente Um trabalho danado E não é ressarcido Por quê? Porque não tem Condição de ressarcir Agora me diga Se está nesse nível Um fundo Que foi criado Por Ressivil Tem que ser Dividido Com outras especialidades Eu acho Eu também Estou tabeliando de notas Sabe, professor? Então O que acontece? Nós somos Nas outras especialidades Também tem gratuidades E eu acho Que ninguém Tem que trabalhar De graça Mas Que o registrador civil Tem que ter Um fundo Destinado exclusivamente Para ele Tem Se tiver Que passar Porque realmente As outras especialidades Também não tem Que trabalhar de graça Eu sou contra Trabalho escravo Isso é trabalho escravo Você me obriga A trabalhar de graça E às vezes A pessoa nem tem condição Gente Ela deixa de comer Para poder pagar O funcionário Para pagar o FIC Para pagar Até a FJ Porque se não pagar Perde o cartório É ou não é? Gente É uma tragédia Não fazem ideia Eu fui para o funcionário Público Federal 14 anos Antes de passar No concurso Aqui para o Barreiro Meu cartório É um cartório muito bom Eu não posso reclamar Do meu não Mas eu sou uma pessoa Muito sensível Aos colegas E eu não consigo Ficar feliz Vendo que eu estou bem Mas assim Apesar de que Eu sofro bastante Viu professor? Vai ficar entre nós Viu deputado Eu sofro demais Porque toda hora Ele manda Professor, deputado Mesmo Mas o que acontece? A gente vê Os colegas Do sofrimento Eu fico lá tentando Eu fico igual doida No WhatsApp O pessoal Letícia, como é que faz isso? Vai fazer assim E todo dia está mudando Todo dia vem coisa nova Se a gente pudesse ficar tranquilo Lá Só fazendo nascimento Casamento Ai, que beleza Não, todo dia tem coisa nova E cobrança E cobrança Se você não der conta Perde o cartório É tipo desse nível Cadê o respeito Para a nossa classe? Nossa classe Tem que ser respeitada E a gente tem que exigir Isso do Estado Não é baixar a cabeça Não Eu nunca vi uma classe Que mais baixa a cabeça Vem assim Agora tem que pagar o FIFI Ai, meu Deus Tem que pagar esse negócio Tem que pagar Como é que faço para pagar? Eu falo Calma, gente Vai pagar só no final do mês Não, já vou pagar de uma vez? Não, perca o cartão É desse nível O desespero do povo Então, gente Nós estamos aqui juntos Vamos mostrar a cara Vamos mostrar a nossa importância Temos que mostrar para o pessoal O pessoal não entende Eu era funcionária pública federal Eu ganhava lá Teto Eu ganhava o teto Porque eu fiquei 14 anos Lá ganhava o teto Então, quando caía lá Na minha conta Caía 20 mil 20 mil que caía lá No meu contra-cheque Era de quem? Era meu O que eu fazia? O que eu quisesse? Eu tinha 20 mil Para fazer o que eu quisesse Se eu quisesse gastar 20 mil No salão de beleza Eu podia Agora, vamos aqui Eu ganho 5 mil E quanto que está a renda mínima? 5 4,7 Você acha que isso é da pessoa? Para a pessoa viver? Não 4 mil e pouco É para ela pagar O funcionário Se ela tiver condição de pagar Pagar o aluguel Água, luz, telefone Papel O FIC A TFJ E tudo mais Internet Papel de segurança Papel de segurança Pelo amor de Deus O que é entre nós? O povo arrancha cada coisa Para tirar a dinha da gente É ou não é? Para que precisa de papel de segurança? Ou etiqueta de segurança do nosso Para que precisa isso? Você tem o QR Code Pelo amor de Deus Tudo atrapalhado E tudo o pessoal arranja Um jeito de arrancar dinheiro Do registrador civil Então eu sei que eu já passei Muito do meu tempo de falar Mas é isso que eu queria dizer para vocês Gente Gente Reconheçam a sua importância E exijam os seus direitos Não abaixem a cabeça Agora então A gente está com um problema sério Deputado Que é o problema Com a Defensoria Pública Do Estado de Minas Gerais Pelo que o Defensor Público Federal saiu A Defensoria Pública do Estado Nos ameaça Liga lá e fala assim Você tem que fazer de graça Alguns atos Que a gente verifica Que a pessoa não é pobre Eu falo assim Se a pessoa é pobre Está certo Eu tenho que fazer de graça Mas às vezes a pessoa não é pobre Chegou um cara de pau Lá no cartório Mandei até Um ofício lá Para o Ministério Público Federal O cara de pau Chegou lá no cartório Se declarou morador de rua A doutora que é dos moradores de rua Se declarou morador de rua Para poder E fez lá o cadastro único Morador de rua Chegou lá no cartório Com um celular melhor que o meu Melhor que o meu E a gente foi procurar no sistema Porque a gente não é bobo nem nada Ele tinha comprado um carro De 82 mil em dezembro Gente No Brasil O povo não tem vergonha De se declarar pobre E a gente tem que verificar a pobreza Senão todo mundo é pobre Todo mundo é pobre Aí eu comprei esse carro Agora eu estou pobre Porque eu comprei esse carro Gastei 82 mil Ô gente É nesse nível Não pode, gente E aí vai o defensor público E telefona para a colega Para ameaçar a colega É nesse nível Cadê o respeito? Cadê a autoridade? Nós somos autoridades Cá entre nós Esquece? Não Nós somos autoridade Ok? Então eu peço a todos vocês Que levantem essa bandeira De que o registrador civil Merece dignidade Merece ganhar direito Não merece pagar para trabalhar É isso que eu quero deixar aqui Obrigada Muito obrigado, Letícia Muito obrigado, Letícia Eu quero Questionar aqui na mesa Alguém quer fazer o uso da palavra Para Encerramento Ok? Bem, então Eu quero Agradecer A presença de cada um De cada uma de vocês Gente E não pense assim Esse é um primeiro passo Esse é um primeiro passo Eu comecei agradecendo E termino Dizendo também Agradecimento Gratidão Por ter me dado a oportunidade De compreender E entender tantas coisas Aqui Nessa luta E aqui hoje também Esse projeto de lei Que está aqui Eu disse também Alguém usou a palavra Paz Ache News E outros também E eu lembro que um dia Eu dialogando com vocês No meu gabinete Eu falei assim Gente, mas Não só você A gente também Precisa de paz Sabe? Assim Porque assim Desde quando eu sou parlamentar Estou no meu terceiro mandato Eu acho difícil O bienio Que a gente não discute Algo relacionado A cartório Então eu Não só cartório Como todas as áreas A gente fica pensando Assim Gente, mas Não chega a uma conclusão Não chega a algo Pelo menos para tentar Assim por 20 anos 10 anos Para falar Deu certo Não deu certo Vamos melhorar O que nós vamos fazer Olha Essa questão aqui Em específico Veja bem Isso foi matéria Vecida A favor de vocês Ou seja Foi derrotado Essa ideia Lá no final do ano passado Então Uma vez Estou falando aqui Num período de seis meses Seis, sete meses Uma vez Depois Uma semana depois Duas semanas depois Volta isso E não pode voltar Uma matéria No mesmo bienio Uma matéria Derrotada Não pode Já Superada Não pode voltar No mesmo bienio E voltou mais uma vez E eu até Assim Nós ganhamos lá A discussão Naquela semana Depois Uma semana Duas semanas Depois Volta isso Meu Deus do céu Num projeto Que a gente entendia Que não tinha muito a ver O que a gente chama aqui De jabuti Colocar algo Nenhum projeto Nenhum projeto Que não tem muita relação Com aquilo Duas vezes Agora Pela terceira vez Num contexto De um projeto Que era Totalmente diferente Desse substitutivo Esse substitutivo A princípio A gente entendeu Ele está melhor Do que o projeto Que estava Mas Em relação ao outro Ele deixa muito A desejar Então assim Ou seja Três vezes Como nós falamos De Fantástico Aqui já pode pedir Música para o Fantástico Como nós falamos Três vezes Então assim Não só vocês Nós temos Tanta pauta importante Para debater aqui E essa é muito importante Mas voltar Três vezes No mesmo bienio E pior ainda Em seis, sete, oito meses Discutir isso Três vezes Nessa casa E eu confesso a vocês Que assim Eu No meu terceiro mandato Como diz a Roberta ali Assim No meu terceiro mandato Roberta Eu nunca vi Isso aqui E nós precisamos Ainda avançar mais Mais Quero aqui Já provocar vocês Que no dia de votação As pessoas estarem Vocês terem uma rede Aí para estar discutindo isso Para estar falando Passando vídeo Mostrando vídeo Dialogando com Os cartórios De outras cidades De outros distritos Importante Importante Vocês saírem também Desse espaço E andar nos outros espaços Visitar os cartórios No interior Para ver como que é Essa questão lá Formar essa rede Entre vocês Luta, gente Gente só ganha assim Não deveria ser Não deveria ser Não deveria vocês Saírem do ambiente Seus As coisas Deveriam andar Mais normal Com a normalidade Mas a gente só ganha assim Infelizmente Eu acho que a gente Temos muitas experiências Em outro estado Como a colega Colocou aqui De Pernambuco Eu estava vendo aqui O O O O O O O O O A renda Minha Dos outros estados E na hora Que você falou aqui Esse bestar Vai um monte de gente Para Santa Catarina Vai ficar 26 mil lá Em Santa Catarina E ali Quando a Letícia Colocou ali Quase em tonalidade De choro Assim De dizer Meu Deus do céu Para apagar a internet Aí a gente tem que pensar Que várias pautas Nessa casa Letícia Eu venho Chamando as pessoas Porque às vezes a gente pensa Que a pauta É só de vocês Não é só de vocês Ela não é só de vocês Ela é da população De Minas Gerais Ela é daqueles que mais precisam Daquelas que mais precisam Ela tem uma relação íntima Com o que nós vivenciamos Nessa reportagem Você falou Que logo vai chegar em Minas Gerais E talvez é importante Que chegue em Minas Gerais Nesse momento Que nós estamos aqui Nessa casa Discutindo essa temática Então não é uma demanda Dos cartórios Dos registradores civis É da população É dos mineiros e mineiras E aí nós temos que provocar Nas nossas cidades Essa discussão Porque é importante Que nas cidades Você saiba assim Tal vereador apoia quem Para deputado Fulano apoia Vamos conversar com fulano Vamos sensibilizar O parlamentar O colega deputado Nessas causas Vamos com muito respeito Respeitando o contraditório Eu pelo menos na minha vida Eu sou muito do diálogo E respeitar tudo isso Mas vamos dialogar Nas cidades também Qual é a escola Qual é o estudante Que sai da escola Entendendo qual a função De um cartório E tem que entender Tem que entender Nem na faculdade Então a gente vê Como a nossa grade curricular Como tudo ainda É muito deficiente Porque nós temos ali Como a companheira Falou ali Que através do cartório Achou alguém E parece ser assim Algo romântico Bucólico Mas eu fico pensando aqui Por exemplo Quando a Letícia Me chamou ali De professor Por algumas vezes Aí eu fui Relentando Mas assim Na verdade Eu fui professor Da faculdade Sabe Letícia Mas aí eu lembrei De outra coisa Aqui Eu lembrei assim Ali talvez Eu já fui Um registrador civil Infanto juvenil Não sei Mas eu falo assim Porque quando eu era Do grupo de jovens Na igreja Não é registro civil Mas só que me lembrava Muito aqui O trabalho que eu fiz Lá Na secretaria Da sacristia Da secretaria paroquial Me lembrou Um trabalho que eu fazia lá E que tinha alguma coisa A ver com documento A gente chamava de Batistério Mas a gente fala Batistelo Batistelo É mudo Batistelo E ali a gente Pegava aquele livro E via quando Tinha batizado Tudo Eu me sentia agora Guardado as devidas Diferenças Respeitáveis Eu me sentia Aí agora também Poxa Eu também fazia Um documento ali Muito importante E que Identificava Onde aquela pessoa Morava Onde tinha nascido Então assim O PSF Programa de Saúde Da Família Algo que A gente pode pensar Também Em que trabalho Pode a escola Os PSFs Os agentes de saúde Que são fundamentais Que é quem mais conhece A família na cidade Gente Qual cidade não tem uma escola? Qual cidade não tem um PSF? E isso tudo Pode estar agregado Nessa linha Desse trabalho Que eu tenho proposto aqui Falado aqui para vocês Da gente tentar zerar Isso É impossível A gente ter Um mineiro Uma mineira Um brasileirinho Uma brasileira Sem um documento Essencial Essencial E a gente Vendo a colega Falar ali Por exemplo Em relação Aos momentos Aos momentos mais Importantes da vida Aos momentos mais Importantes da vida Eu também Tenho a satisfação De participar Dos momentos mais Importantes da vida Um com muita alegria Outro com muita tristeza Como deve ser para vocês também Mas é importante Participar do luto Também é importante Então eu Médico no interior Faz De tudo um pouco No hospital Eu sou cirurgião geral Mas eu Atuo na obstetrícia E assim E E na obstetrícia Está ali participando Do dom da vida De vir à vida E muitas vezes Você poderia Cruzar os braços E depois não se preocupar Se aquela pessoa Teve ou não teve Um documento Mas assim Eu passei por uma Situação muito interessante Porque quando a gente Pega uns nomes Assim Mas por que foi esse nome Alguém fala Chegou lá e falou E na hora Deu um nome E a pessoa entendeu errado Mas muitas vezes É porque o nome Que a pessoa falou É aquele mesmo Eu tenho percebido isso E certa Eu tenho percebido isso Aí coloca a culpa No cartório Que Coloca a culpa No cartório ali Mas resultado Eu passei mesmo Uma vez na comunidade Cheguei E a moça falou assim Comigo É uma jovem Eu fui visitar Um jovem lá E tinga Porque ele tinha lido A minha história de vida E tinga Que legal Ele tinha lido A minha história de vida E fez uma reportagem Falando Que queria seguir os caminhos Aí eu fui visitar Esse jovem Quando eu cheguei Na comunidade Entra uma jovem E fala assim Eu fui a primeira criança Que nasceu com o senhor Aí eu falei para ela Assim Ah já sei Seu nome é Alessandra Porque quando ela nasceu Ela disse que ia colocar Alessandra Porque minha esposa É médica também E chama Alessandra Mas quando eles levaram Colocou Alessandra Então graças a isso Também eu sabia E eu guardei Que foi a primeira criança Que nasceu comigo Quando ela chega Sua primeira criança Eu falo Eu chamo Alessandra Ou seja O cartório Está em todos os momentos Da sua vida E no momento também Que eu como médico É um momento de dor Participar Desse momento Estar ali Nesse momento Vivenciar esse momento De falecimento De luto De uma família A gente está ali também Mas a gente não sabe Eu estou ali Naquele momento físico Ali Mas depois A dor Da pessoa Às vezes Não ter O luto Ele começa Ele tem vários momentos O luto E um momento ali De fazer a certidão O atestado de óbito E tudo isso E serve ver o luto também E é só depois desse momento Que muitas vezes A ficha cai Só depois desse momento E ver a colega Falar nisso aí A gente vai Cara É muito mais Do que tudo isso Esse entendimento Que a gente Começa a ter Desse órgão Fundamental Mas que faz Um serviço Importante demais 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 E que às vezes A gente Eu estava Passeando na Bahia Lá no distrito Que se chama Comuruxatiba E eu vi Um cartório E eu me encantei Tanto pela luta Que quando eu vi Um cartório Eu corri E tirei uma foto E mandei para a Poliana Em frente ao cartório Que às vezes a gente Vê só aquele ambiente ali E nos distritos Bem temático Assim Mas não sabe A importância disso Que quem está ali dentro Que quem lidar Com aqueles livros É um ser humano É um Que pensa no outro Então eu quero Que faça essa fala Para convidar Todos os mineiros E mineiras Os estudantes Desse estado Os agentes Saúde Desse estado A cada um A cada ser humano Isso que nós estamos discutindo Aqui hoje na assembleia E só para conhecimento de vocês Vocês Essa audiência está Desde o início Sendo televisionada A mais de 400 cidades Está passando a televisão Em mais de 400 cidades Nesse estado Então quem está nos ouvindo Procura saber O que que é Não é só um ambiente físico Ali que você vai Como funciona aquilo E eu quero também entender mais Viu, Janilson Como funciona isso Eu gostaria só de acrescentar Uma coisa muito importante Que a gente Passou aqui um pouco Despercebido Que é a importância Do registro civil Para o estado Nós fornecemos Por mês Os relatórios Para serem adotados Políticas públicas São adotadas Em cima dos nossos relatórios Relatório de Por exemplo Doutor que é médico Uma cidade Tem os óbitos A gente envia Para a secretaria de saúde Os relatórios De qual é a causa Mortes Que teve Naquele município Isso faz com que A prefeitura Possa adotar Políticas públicas Está morrendo muita gente De coração AVC Por que que está morrendo Sabe assim Algumas políticas públicas Podem ser adotadas A gente Envia relatório Para a Polícia Federal Para o FUNAI IBGE As estatísticas do IBGE E INSS Para dar baixa Nos benefícios A gente envia Polícia Civil Para dar baixa Nas carteiras de identidade DETRAN Para o CNH Então assim Secretaria da Fazenda Questão de inventários Morreu Deixou o testamento De inventário A gente manda Para a Secretaria da Fazenda Então assim O Estado é alimentado Pelo registro civil De informações preciosas Para ele adotar As políticas públicas E para causar economia Nós fizemos parceria Com a Prefeitura De Belo Horizonte E com a CEPLAG A economia Do Estado E da Prefeitura Foi de milhões Para dar baixa De benefícios De aposentadorias E pensionistas Que ficavam às vezes Recebendo durante vários meses Sem ser dar baixa Hoje a gente envia No próprio mês Para eles E eles já dão baixa Eles agradeceram muito Essa parceria Então assim Com a COAB Fizemos também Com a COAB Nós assinamos um termo De cooperação técnica Com a COAB Então assim É muito importante O papel do registro civil E assim Não é valorizado Esse é o que nos impressiona Porque o próprio Estado É um grande beneficiário Sem custo nenhum Custo zero Sem custo zero Então é uma coisa Que nós esquecemos De falar Mas que é muito importante Ser dito hoje E é importante saber disso Da questão do Estado E a gente sabe disso Mas você reforça isso O que é importante também A gente procurar E vocês procurarem A base do governo Porque é o Estado Não como governo Mas como política De Estado Que é beneficiado E aí eu acho Que cabe também Essa provocação Do governo Solicitar aos parlamentares Da base Que apoiem Vocês Então eu acho Assim Essa audiência Para mim pelo menos Serviu um enriquecimento Imenso De compreender mais Esse trabalho Que vocês fazem Eu quero chamar A atenção dos mineiros E mineiras Isso que vocês viram aqui Está nas redes sociais E está na TV Agora na TV Assembleia É uma situação Que tem a ver com você Com a sua vida Com a vida do seu filho Da sua filha Com a vida De muitos Que ainda vão vir Que ainda vão vir Então eu parabenizo vocês Fica mais aqui Um pedido Da gente pensar Firmemente Nessa política E no momento Que está vindo Essa reportagem Para Minas Talvez Minas Já saia na frente Com a proposta Para a gente Zerar no Estado E eu não sou daqueles Que eu penso só no Estado Por isso eu quero Gente pensar Pauliana Na criação Da frente Interestadual Ou puxar Uma audiência Interestadual Levar isso Para o Congresso Nacional Provocar colegas Deputados federais Que eu também Não sei se pode Depois Seria interessante Discutir também Algo a partir De Brasília Eu falo assim Para ter uma unificação Qual é o melhor modelo Qual é o melhor modelo Desse fundo Qual é o Estado Que tem o melhor modelo Que a Assembleia Junto Trabalhe o melhor modelo É bom ou não É bom É correto ou não Correto Também ter representantes Da Assembleia Nesse Conselho Santa Catarina Já falou aí Pelo menos ali Na renda mínima Mas em todos os aspectos Nós temos que saber Qual é o melhor modelo Que vai chegar ali na ponta Então nessa linha Vocês contem sempre comigo Sempre com o nosso mandato Com essa Comissão De Participação Popular E que estejam sempre aqui presentes Nós estamos fazendo Um requerimento aqui Deixa eu fazer a leitura Para vocês E daqui podem surgir Outras ideias Aqui dessa Para aprovarmos Na próxima reunião Excelente senhor presidente Da Comissão de Participação Popular O deputado que se subserve Requer nos termos Do artigo 103 Insisto terceiro A linha C Do regimento interno Que seja formulado Voto de Congratulações Com o Sindicato Dos Oficiais Registro Civil Das Pessoas Naturais De Minas Gerais Recebiu Pela promoção Do exercício Da cidadania A população vulnerável Por meio da realização Das atividades gratuitas Do Registro Civil De Pessoas Naturais Requer ainda Que seja dada a ciência Dessa manifestação Ao Sindicato Dos Oficiais Registro Civil Das Pessoas Naturais De Minas Gerais Recebiu Na avenida Raja Gabaglia 1666 Cidade de Jardim Belo Horizonte Assina o deputado Doutor Jean Freire Isso aqui A gente está fazendo Após ouvir As manifestações Aqui das pessoas Que aqui tiveram Eu acho que é mais Do que merecedor E acho que todo o Estado É interessante que faça isso Para empoderar Cada vez mais Vocês A luta de vocês Um abraço A cada um A cada uma Antes disso aí Eu solicito Que a gente fique Ali Na hora que a gente acabar aqui Vamos tirar uma foto Todo mundo junto aqui Está bom Cumprida a finalidade Da reunião A presidência agradece A presença dos parlamentares Convidados Do público presente Convoca os membros Para a próxima reunião ordinária Determina a lavratura da ata Encerra os trabalhos Muito obrigado Vamos lá para a Barça Tirar uma foto Com eles lá Vamos tirar uma foto Vamos tirar uma foto Todo mundo Só essa aqui Para mandar para Para lá Depois A outra Ela manda Também O cara quer O pessoal está em baixo O pessoal está em baixo Vamos lá A gente Chega para cá Diz件事情 O pessoal está em baixo Sersona O pessoal está em baixo Obrigado. Obrigado. Obrigado.